Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abam sociedade e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza. Temos hoje um episódio, então, com o DocTrader, vulgo Rogério Teixeira da Silva. Durante o episódio a gente tratou, então, da trajetória do Doc, que é um médico que virou trader depois. Ele tem uma carreira bem grande na medicina. A gente fala bastante sobre a trajetória dele para até entender como ele avalia riscos e tal, e isso vai se replicar ao longo da carreira. Segunda pauta é como avaliar riscos e conceitos de finanças para a vida. Então, fica a dica aí. Até o final tem bastante conteúdo bem legal. Exatamente. O Doc, ele é ortopedista no passado, né? Trader no presente e no futuro, sabe-se lá. Essa é a descrição dele do seu mini-CV. Vamos primeiro sobreviver para chegar lá. Antifrágil até debaixo d'água. Esse é como o Doc se descreve e é muito interessante ouvir o episódio dele e contextualizar com o histórico de vida dele do início, como o Fux falou, né? Quero agradecer ao Heraldo de Paula, que indicou o Doc e fez a ponte para nós. Muito obrigado, Heraldo. E, Júlio, temos a DBI Contabilidade, que é a contabilidade do TAPA. É a nossa parceira que ajuda você a descomplicar a sua vida junto com o governo. Tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles para pegar a promoção do TAPA. Quatro meses de isenção de honorários para quem levar a sua empresa lá para a DBI. E é só procurar eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E participe da nossa comunidade, a comunidade do TAPA, a comunidade mais livre da internet. Entre em apoia.se, apoia.se barra taba da mão invisível, faça uma contribuição e receba um convite para participar do nosso Discord. Lá nós podemos discutir investimentos, você pode opinar sobre política, tem memes, tem um monte de coisas. Participe do nosso Discord, que vale muito a pena. É isso aí. E temos o nosso livro do ano, aquele livro que a gente enrolou bastante, que é um livro bem legal. Está lá ele. É o Otimista Racional. A gente vai fazer como um episódio de virada de ano. Então, é um episódio que vai sair no dia 31 do 12. Então, é um livro específico para aquele momento que você estiver descansando entre Natal e Ano Novo, que é um livro feel good, para ver como o mundo, de fato, está melhorando, apesar de todos os pesares. Então, lê esse livro. Dá tempo de você comprar o livro e ler ele para acompanhar o episódio conosco. Mas não precisará ter lido o livro para acompanhar. A ideia é apresentar o tema, apresentar o livro e as várias estatísticas que ele traz, né, Júlio? E que livro. Meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom mesmo. E ele vai estar nas nossas notas do episódio, o link da Amazon, para você comprar e ajudar o Tapa. Acho que é isso, né, Júlio? Era isso. Vamos para o nosso episódio. Muito bem. Doc, seja muito bem-vindo ao Tapa da Mão Invisível. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos falar hoje não só de finanças, mas de desenvolvimento pessoal. E para a nossa audiência te conhecer um pouco mais, até para a gente conhecer mais, eu gostaria que tu comentasse a tua trajetória profissional, enfim, o que tu fez na vida, antes de chegar aí ao cargo que tu hoje ocupa. E hoje a gente vai discutir também os temas que tu trata nas tuas mídias. Então, vai lá. Andy Fuchs, Júlio, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer muito grande participar de programas assim. Já participei de alguns. Então, é muito bacana o programa que você possa falar da tua vida, do teu histórico, passar algumas ideias. Sempre é bom passar ideias para quem está assistindo a gente. Acho que isso é o grande poder das mídias sociais, das novas plataformas de comunicação. E poder contar a história da minha vida, como comecei, como que eu fui me aventurando no mundo dos diversos tipos de business, né, que eu acabei participando. Vocês viram um pouquinho do meu currículo e viram que eu fiz bastante coisa diferente, né, uma trajetória nada convencional. E eu sempre que participo de programas assim, de bate-papos, como que a gente vai ter hoje, eu gosto de falar para a plateia que está aí às vezes em dúvida do que fazer, tem gente mais jovem, tem gente que às vezes foi preparada num sistema convencional de educação, não sabe muito bem por onde andar. Eu posso dizer tranquilamente, Fuchs e Júlio, e falaram, olha, não se prendam pelo convencional. E a hora que eu comecei isso, lá para trás, hein, uma coisa é falar para não se prender pelo convencional agora, que você pode trabalhar de casa, tem internet, né, tem gente ganhando um bom dinheiro até só trabalhando na tela do computador. Eu, quando estava lá para trás, vocês vão entender por que eu estou falando isso, né, que eu vou comentar sobre uma das querências da minha vida, o que eu quis ser um dia na vida e não foi. Então, acho que é interessante você bater esse papo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de você. para falar com vocês sobre tudo isso. Eu comecei minha vida sempre sendo uma pessoa curiosa, né, e eu acho que o mais importante do ser humano, eu traduzo isso para os meus filhos, né, eu sou casado, tenho 55 anos de idade, completados agora em outubro. Hoje eu moro nos Estados Unidos, que foi sempre um grande sonho que eu tive de morar depois de uma certa idade. Moro em Naples, no Golfo do México, na Flórida, uma cidade muito linda, muito bacana. Foi afetado agora há pouco pelo huracão Ian, né, que devastou uma boa parte da cidade. O furacão passou exatamente 16 milhas da minha casa e eu estava aqui, né. Ai, meu Deus. A casa foi construída no padrão anti-hurricane. Eu falei assim, vamos ver se... Skin the game, né. Vamos ver se ela aguenta mesmo, né. Falei, não tenho mais filho pequeno. Janela anti-furacão. Meus filhos estavam aqui do lado na faculdade, né. Também ia passar perto de... Eu falei, vamos reunir aqui em casa, vamos ver se aguenta essa coisa mesmo. Aqui aguentou, aguentou bem. Não caiu nenhuma árvore aqui no quintal de casa. Tiveram que ir para o basement ou não? Não, não. Eu fiquei... A minha preocupação era a cage, que é uma gaiola que tem uma piscina de cobertura, que todo mundo falava que voava. Quando tinha a hurricane categoria 3, nós pegamos um 4, quase 5, e ela ficou inteirinha. Não teve nenhum rasguinho ali. Parabéns para a construtora e para a puta. Realmente, o novo sistema anti-hurricane funcionou e funcionou bem. Então, hoje eu moro aqui na Flórida. Eu tenho a Adriana, minha esposa, que trabalha comigo e minha parceira desde quando nós casamos em 2002. Em 2000. Em 2002, nasceu o meu primeiro filho, o Guilherme. Em 2003, o segundo, o Luca. O primeiro filho nasceu em São Paulo, o segundo, em Florianópolis. Vocês vão entender o porquê. Então, eu tenho um filho que nasceu em Florianópolis, que é do sul também, na região sul do Brasil. Comecei a minha vida pensando em ser músico. Então, a primeira lembrança que eu tenho é que bacana. E vamos começar essa história, porque eu acho que é bacana herdar essas coisas dos pais. Eu sempre vivi em roda musical. Tem um tio que eu chamo de tio, que nem é meu tio, mas é tio daqueles que ia muito em casa, tio Raimundo, bom e velho é tio Raimundo, que fazia Seresta em casa. E eu achava aquilo bacana. Bacana, primeiro, porque eu tinha um contato mais próximo do meu pai, que era meio difícil de falar com a gente regularmente. Era aquele estilo meio durão, que, não, cumpra isso, cumpra aquilo. Filho de português, veio para o Brasil. O único da família que nasceu no Brasil, meus tios são portugueses, e cresceu na juventude dele numa época de ditadura militar, na implementação da ditadura militar no Brasil. Eu nasci em 1967. Então, quando eu me recordo, cinco, seis, sete anos de idade, indo com ele para os Jogos do Glorioso Palestra Itália, eu sou palmeirense desde aquela época, me lembro muito disso, dessas idas ao campo, e ele sempre falando comigo, sempre respeite as regras, se não, pode acontecer alguma coisa muito ruim para você, olha o que os militares fizeram. Aquele conceito dele até hoje, que eu batendo papo com ele hoje, ele dá risada de tudo isso, mas era jovem também. Meu pai casou jovem. Então, eu, desde aquele tempo, sempre gostei muito de música, e sempre me interessei muito por música. Então, lá pelos sete, oito anos de idade, fui ver um amigo meu, de escola tocar, tocando teclado, né? E eu vou contar essa história, e vocês vão entender porque eu estou contando a história dessa maneira. Aí, cheguei para minha mãe e falei o seguinte, falei, mãe, eu quero aprender esse negócio aí, que ele está fazendo lá. A minha mãe falou, por quê? Ah, deve ser legal para caramba, né? A música é gostosa, eu consigo, talvez, tocá-la nas Serestas com o pai, e olha o que ele trouxe de gente aqui para ouvir ele no anfiteatro. Eu estava lá em Guarulhos, um anfiteatro gigante. Então, não é que eu queria aparecer no teatro, eu queria ter aquele tipo de vida onde eu pudesse mostrar para algumas pessoas alguma coisa boa. Eu sempre disse, pequeno, eu sempre fui muito assim. Então, os meus pais me pediam alguma coisa, eu respeitava, né? Eu era até tido muito como um nerd, né? Esse cara faz tudo. O meu irmão era o pá virada, né? O do meio. Eu tinha mais dois irmãos. O terceiro é temporão, mas o outro tem um ano e um mês de diferença de mim. Ele era o cara que, com sete anos, me jogou na piscina de bicicleta. Eu caí, tinha que aprender a nadar sozinho. Minha avó estava longe, que morava com a gente. Então, tem toda essa história. Então, eu, desde pequeno, tive essa curiosidade, e eu vou repetir essa palavra aqui algumas vezes, e depois eu vou mostrar porque a importância de repetir isso, de aprender algo de novo, e algo que pudesse voltar algumas outras pessoas. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler. Então, eu sempre tive notas boas. Esse tipo de coisa que agradava os meus pais era uma coisa que, num certo tempo da minha vida de adolescente, me incomodou um pouco, né? Porque você sempre tem aquela fase meio rebelde. Mas eu sempre gostei de fazer isso. Eu sempre gostei de fazer as coisas na sua devida norma. E, dentro dessa norma, sempre me excedeu um pouco a mais do que a média. Passando essa fase musical, então, eu acabei indo para a escola. Meu pai e minha mãe me colocaram lá. Eu morava no Tucuruvi, eu sou da Zona Norte de São Paulo, né? Para quem está aí em São Paulo, sabe lá o que é a fama da Zona Norte, que só tem baderneiro, um cara que é quase de fora de outra cidade, né? Porque a elite lá de São Paulo é Zona Sul, né? Aquele negócio todo. Então, eu era da Zona Norte, aquele cara jogado lá. Minha mãe, já estamos da Zona Norte mesmo? Vamos ver uma escola de música mais perto da gente, que era em Guarulhos. Então, minha mãe pegava o carro, eu saía do limite da cidade de São Paulo, ia até Guarulhos, ela me deixava lá, ficava fazendo tricô e crochê, enquanto eu ficava nas aulas de música ali. Nunca me esqueço, a escola Ilse Marta Heymann. Era uma alemã. Eu entrei, ela falou assim, o que você quer aqui, menino? Aquele jeitão bem alemãozão, né? De ensinar música. Ela falou assim, eu tenho um amigo aqui que toca teclado, eu quero tocar que nem ele toca. Foi o que eu falei. Ela falou, tá bom, só daqui a três meses. Você primeiro vai aprender teoria musical. Nossa, meu amigo. Primeira grande decepção da vida. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, não quero ir mais. Ela falou, não, você vai. Você vai, porque agora eu te matriculei lá. Se eu estou vindo aqui, o crochê tem que acabar. E você vai. Não, mas ela falou que eu vou tocar piano só depois. Ela falou, não, mas você tem que ter uma base para as coisas. Eu falei, tá bom, então deve ter um sentido que essa alemã aí, de pé grande, deve estar falando para mim que vai aprender teoria musical. E olha que bacana. Eu lembro de teoria musical até hoje. Ainda falamos sobre o Heraldo antes de começar o programa. O Heraldo também toca o pianinho dele lá de vez em quando. Então aqui, de vez em quando, ele vem para casa. Aqui eu tenho um teclado aqui em casa. A gente brinca junto até dessa parte de música. E eu lembro das notas por conta dessa base de teoria musical que eu tive lá para trás. Então vem aí curiosidade mais conhecimento. Então vamos agregando as coisas dentro de um conhecimento de vida. Então fui lá, acabei aprendendo música, toquei, depois fiz uma apresentação. Naquele mesmo teatro tinha um monte de gente. Fiquei feliz para caramba. Fez o que o teu amigo tinha feito? Tu fez o que ele tinha feito? Fez o que ele fez. Porque eu fiquei com esse objetivo na cabeça, entendeu? Então eu falei, aquilo para mim era um objetivo dentro do objetivo gostar de música. Então foi a primeira lição que meio que empiricamente eu aprendi, que é let's excel. Vamos sempre fazer um pouquinho mais, uma palavra do inglês, vamos sempre fazer a excelência, sempre buscar um pouco a mais do que a média. Fazer o teu melhor, tentar ir um pouco além. Porque não era todo mundo da escola musical que ia para aquela apresentação. Eram aqueles que treinavam, a professora fazia um julgamento. Você vai, você não vai, você tem que treinar mais um pouquinho. Então das duas, uma. Ou se ficava treinando incessantemente e falindo, e nunca ia se apresentar, me apresentar era o quê? Era o meu treinamento tendo dado certo. Então eu lembro dessa associação de ideias, mesmo numa idade precoce, nove, dez anos, foi quando eu fiz essa minha primeira apresentação. Então olha lá, eu fiquei dois, três anos estudando. Quando pequeno, para chegar a um objetivo lá para frente. Mas eu sempre gostei de fazer isso, de ter objetivos diferentes para cumprir. Aí veio aquela fase, dez, onze, doze anos. Meu pai jogava bem em futebol, meu pai chegou a jogar no Juvenil da Portuguesa, como goleiro. Então eu sempre gostei de jogar futebol, bater bola. Começou a vir a Neura, falei, eu quero ser jogador. Então vou jogar bola, vou treinar. Só que aí, né, você já viu que é um pouquinho diferente do que só ficar treinando música ali. tudo bem que tem o dom da música, mas tem muito do esforço, né? Me esforcei na parte esportiva. Eu joguei até bem, eu joguei futebol até bem. Cheguei a jogar no Guapira, que é um clube de segunda divisão de São Paulo, como volante. Depois fui para a Zaga. Joguei um ano na Portuguesa, até os meus dezesseis anos de idade. E eu adiantei um pouco mais essa parte da história para já contar como foi essa minha nova fase, porque eu queria ser jogador de futebol. Olha só que coisa. Meu pai é advogado, mãe contadora, eles tinham um escritório de contabilidade na Zona Norte de São Paulo. Depois eles montaram uma empresa de real estate, uma imobiliária. Estavam indo super bem e eu queria jogar futebol. Aí meu pai me deu uma chamada e falou assim, vem cá. Isso era mais ou menos, eu 16 anos, 83, 82, 83, lembrando da história do país, estava acabando ali, o Muro de Berlim, aquela história toda lá caindo, o Brasilzão no final da ditadura, aquele conchavo da única ditadura mundial que acabou num aperto de mão. Eu não conheço dentro da história mundial uma ditadura que vai lá o presidente militar, o Figueiredão, entrega a faixa para o cara que vai ganhar a eleição. Ali já começava a política. Eu me interessei sempre por política e meu pai sempre muito conservador, mas aquele conservador medroso, aquele conservador mais assustado, falou, não vai atrás de coisa, calma, cuidado com o que você fala. E eu sempre falante, sempre gostando de falar. Então, aquele era o ambiente que eu estava querendo ser jogador de futebol. Ele virou para mim e falou assim, vem cá, você vai jogar futebol, você não vai ganhar dinheiro, primeira coisa. Você estuda para burro, você tem notas boas, você tem que ser médico, advogado ou engenheiro. E naquela época, as palavras do meu pai pegavam meio pesado. E eu tentei ali nos primeiros meses dar uma enrolada. Ele era naquela época diretor da portuguesa. Então, eu fiquei pensando assim, falei, será que os caras acham que eu estou jogando aqui um pouquinho porque ele é diretor, porque eu sou meio ruim e o diretor está colocando. Tinha essas coisas lá no passado, que o diretor do clube metia o cara ali para jogar. Falei, então, deixa eu pensar bem. Até que um dia eu torci o meu tornozelo. Aí fiquei um tempão sem jogar. Cara, aí ele veio matando. Está vendo? Olha aí. Naquela época, eu não tinha essa ideia de nada com relação à medicina esportiva, a contratos. Era tudo assim, meio na galega. Então, eu falei, está vendo? Se eu me machuco, quebro uma perna, estou achando que vou ter uma carreira, não vou ter nada. Eu acho que meu pai está com razão. Vou pensar nessas três possibilidades de carreira. Aí comecei a pensar. Naquela época, ele era muito amigo do dono do objetivo, por conta de vínculos pessoais. Acabei conseguindo uma bolsa no colégio objetivo, na Vergueiro, e fiz lá meus três anos, que seria agora high school. Não sei nem como chama isso hoje. Ensino médio. Ensino médio. Antes do ensino superior, nos últimos anos, que era longe de casa. Então, minha mãe me levava da minha casa até a estação do metrô em Santana, de carro. Me deu esse jabazinho ainda. De lá eu pegava o metrô e ia até a estação Vergueiro, fazia o colégio e voltava. Até que com 16 para 17 anos, tive a minha primeira vivência de um assalto em São Paulo. Eu tinha um relógio que era parecido com esse aqui, que era meio grandão, um verdão. Os pessoal chamavam de cebolão. Era uma porcaria. Não valia nada. Mas, cara, nem sei até hoje se o cara tinha arma ou não. O cara chegou encostando, acho que o dedo nas minhas costas. Falou, moleque, passa esse relógio. Aí eu passei, joguei para trás. Falou, não, vira para trás. Fiquei sem olhar para trás um mês de medo do cara me atirar ainda. Mas foi a primeira experiência traumatizante de São Paulo. Só que, acreditem vocês ou não, primeira e única. Foi a única experiência de violência que sofri na cidade de São Paulo. Está certo que depois eu vivia muito agitado, vivia dentro de hospital, ia de um canto para outro, eu andava muito na rua, só para sair de vez em quando, mas próximo de casa. Mas foi. Minha mulher foi assaltada muito mais vezes. Meus filhos também saímos cedo de lá, então eles não sofreram nada nesse sentido também. Mas eu fui assaltado uma vez, essa foi a única vez, no viaduto do chá. Olha como fica marcada essas coisas. Lembro que eu estava pegando ali, andando devagarzinho para pegar a estação do metrô, veio o carinha por trás ali, passei meu relógio, fiquei morrendo de medo. Experiência típica brasileira. Típica brasileira, exatamente. Eu fui assaltado quatro vezes em Porto Alegre, uma por ano. Logo quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei em 2005, eu fui assaltado em 2006, 2007, 2008, 2009, e em 2010 eu fiquei esperando, quando que vai ser. O cara não veio. O cara não veio. Eu fui assaltado quatro vezes em Porto Alegre. Impressionante. E de fato, eu sei direitinho o lugar, como aconteceu, é traumatizante. Ah, impressionante. É o que, infelizmente, o país está virando nos seus centros urbanos. Mas também não só, em várias partes do mundo. Aí é um pouco pior, mas em várias partes do mundo. Então, continuando a trajetória, aquele meu lado curioso, eu fui atrás de várias curiosidades. E aí veio uma parte bacana da minha vida que eu conto até um pouco emocionado, porque nessa fase, para decidir o que estava para fazer na vida, no último ano de high school, do ensino médio, a minha avó ficou doente. E a minha avó morava com a gente, minha avó foi praticamente mãe da minha mãe, praticamente foi uma segunda mãe que eu tive. Primeira mãe, em muitas oportunidades, porque a minha mãe sempre trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, tinha um escritório próprio. Então, minha avó é que as recordações de infância que eu tenho, de brincar, de fazer comida para amigo, minha casa era uma casa pequena, mas tinha uma piscininha pequena atrás. Então, os amigos todos iam para casa, a gente brincava muito por lá. Toda a minha lembrança de infância, adolescência, desse carinho de mãe é mais da minha avó materna do que da minha mãe em si. Conversemos muito sobre isso hoje, ela reconhece essa ajuda grande. Então, ela morava, eu morava meio que num sobradinho, então, em cima e embaixo dava para fazer uma divisão, embaixo ela morou com a gente depois que meu avó morreu. e ela começou a ter uma dor nas costas. E eu olhei preocupado com ela, ela falou, o que é isso? Não, fui no médico, vi que é uma dor de... Estou ficando velha, que não sei o quê, não deve ser nada. Ela sempre foi muito religiosa, ela que me ensinou os meus primeiros conceitos de religião. Eu tinha qualquer coisa, ela pegava aquela... aquela panela... aquela... uma tigelinha com água, colocava o óleo e me benzia. Ela ia lá, me benzia. Calma que você vai melhorar. Aquela bem beata mesmo, católica, mas que tinha todas essas tradições mais antigas, foi criada numa fazenda de cana-de-açúcar em Cosmópolis. Então ela veio e trouxe toda a minha parte básica de religião, foi basicamente ela que me ensinou. E eu comecei a achar aquilo meio estranho, mas do nada, sabe? Aquele... Pô, dor nas costas, mas a avó não melhora, fui no médico, não sei o quê. E a minha mãe tinha em casa, tinha me comprado o que ela queria, que eu fosse médico, tinha me comprado uma enciclopédia da Barça. Aquelas gigantes, não sei se vocês lembram, se os pais de vocês tiveram, aquela vermelhona... Ah, isso era muito legal. Eu adorava essa barça. Com várias edições, né? Era a enciclopédia da Barça. Todo mundo que tinha um filho que gostava de estudar, o pai comprava aquilo com orgulho, falava, meu filho, vai ler, né? Achava que ele ia ler tudo. A gente ia lá, dava umas folheadas, eu sempre folheava tudo. Aí eu lembrei disso, falei, pô, deixa eu ver se eu acho na Barça alguma explicação para a dor nas costas da minha avó. Cara, ele comecei a olhar aquilo, olhei, 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 a minha avó foi no médico, meu pai tinha um amigo médico, que era gastrocirurgião, que levou no amigo dele o ortopedista. Aí o cara foi tratando como dor nas costas um bom tempo. Até que um dia, olhando aquilo, eu comecei a pegar uma parte e vi uma parte ali, não lembro exatamente o que era, mas aquilo me chamou a atenção que a minha avó poderia estar com um tumor. Não sei por que eu pensei aquilo, foi meio intuição e meio de ter lido alguma coisa de metástase, alguma coisa assim. E um dia eu cheguei para a minha mãe e falei isso. Falei assim, mãe, eu estava lendo um livro lá, aqueles da Barça, eu acho que a avó pode ter um câncer. Você não quer dar uma olhada nisso e pedir para o médico? Nossa, minha mãe ficou, começa aquela negação, você está louco, só de estudar e ficar lendo você já se acha médico, que não sei o que, porque eu acabei tomando bronca até do negócio. Tomei bronca, mas eu cheguei a comentar isso com esse amigo do meu pai. E o cara, não sei se ele ficou meio ou desconfiado também, ou sei lá, quis dar uma força lá para um gurizão que estava achando alguma coisa, levou a num outro médico. E o pessoal descobriu que ela estava com um problema que não era só dor nas costas. Na época não tinha ressonância magnética, não tinha exame super detalhado, era mais na mão mesmo, no exame físico. E a tomografia computadorizada estava bem numa fase inicial no Brasil. Estão falando aqui de 85, 86. Então ela foi nesse outro médico e ainda ficaram mais um tempo lá embaçando no diagnóstico. Bom, resumindo, ela tinha sim um tumor e esse tumor já era metastático, inclusive ela foi operada de um problema de coluna, achando que era uma liberação de nervo que resolveria. E no fim descobriram lá que era um problema de metástase de um tumor de ovário. então ela acabou morrendo depois de um ano. Isso para mim foi muito traumatizante, né? Você imagina a jovem, né? Com 18 anos, 17 para 18 anos, perder a pessoa foi considerada a sua mãe, né? Então ali foi uma experiência de vida para mim muito marcante. Eu, inclusive, fui convidado, como naquela época eu estava já querendo fazer medicina, o pessoal me convidou para ir junto na cirurgia dela. E teve uma hora que o negócio, eles falaram, não, afasta um pouquinho aqui só, agora vou fazer uma outra parte, que não sei o que. Ali eu senti o drama que os caras queriam falar alguma outra coisa e eu me afastei um pouco e então eu participei até disso, né? Nessa fase de doença dela. Logo em seguida, depois disso, eu decidi fazer medicina muito por esse evento, por conta disso. Já pensei naquele negócio, falei, ah, não vou jogar futebol, esquece, meu pai está certo, eu vou estudar. Minha avó ficou em casa, né? Os últimos dias ela passou em casa porque ela já não respondia nem a morfina em altas doses. então os medicamentos finais, eu que aplicava, eu que ficava ouvindo ela gemer em casa, né? Ela morreu em casa. Tinha uma hora que a gente praticamente pedia para ela morrer porque a gente nada mais fazia efeito para controlar a dor dela. Já estava em estágio terminal, estágio avançado já, né? Então isso, o primeiro episódio de morte na medicina, eu não vivenciei com o paciente meu, vivenciei com o familiar, meu. Minha avó morreu em 86 quando eu estava no primeiro ano de medicina, aquilo acabou me dando um gás mais forte para continuar estudando, continuar podendo ajudar outras pessoas na área médica especificamente, então isso para mim foi um grande mote. E mais uma vez, lembra Fux e Júlio, a curiosidade, ir atrás da... Eu sempre fui curioso, né? Nós já passamos do início do programa, então aqui eu deixo a minha primeira mensagem para você que está assistindo, independente do que você faça na vida, de qual área você faça na vida, exerça curiosidade extrema para adquirir conhecimento. Isso para mim é uma coisa que é um valor inestimável na vida. A partir do momento que você adquire o conhecimento, o conhecimento é teu, ninguém te tira, podem querer te calar para você não divulgar esse conhecimento em uma mídia social, como a gente está vendo grandes absurdos acontecendo hoje no mundo, mas o pensamento é teu, você pode chegar e ir de porta em porta, o conhecimento ser passado, aquela sensação de comunidade que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, aquela comunidade mais próxima da outra, dividindo o conhecimento. Ontem mesmo, todo mundo sabe que eu já sou um médico aposentado, eu não exerço mais a medicina aqui e faz tempo, quase 10 anos, mas até hoje vem um vizinho meu aqui e fala, eu passei no médico, lá estou com um cortezinho na minha mão, acho que abriu o ponto, você me dá uma olhadinha aqui para dar uma... Ou seja, muita gente fica ali incomodada, o cara acha que eu sou médico, não quer pagar o médico, eu fico feliz. Eu falo assim, o cara confia na minha opinião até hoje. Tem um paciente aí do Brasil, eu encerrei meu consultório no Brasil aí faz 9 anos, tem cara que me liga para pedir, olha, um médico me indicou uma cirurgia, você acha que tem que operar mesmo, Rogério? Isso para mim é de uma recompensa tremenda. Então, a medicina te dá esse lado de recompensa emocional junto com a recompensa financeira, obviamente, que é uma profissão que remunera muito bem até hoje, e você sempre tem trabalho para fazer, mas é muito também essa recompensa emocional. Começou lá para trás, com curiosidade, com toda uma parte de querer proporcionar um bem maior, começando pela minha família. Continuando um pouco mais e já adiantando, lá para a vida acadêmica, eu fiz a Escola Paulista de Medicina, que hoje é chamada de Universidade Federal de São Paulo, na época era Escola Paulista de Medicina, tenho orgulho de participar da turma 54 de graduandos da escola, me formei em 1991, e aí quis misturar tudo, quis misturar essa parte de serviço comunitário, ajudar a comunidade na vida médica, quis misturar com a parte esportiva, com o meu gosto por lazer, e resolvi fazer, falei, eu quero fazer ortopedia, porque eu quero tratar o cara que talvez com a minha ideia lá para trás não fosse ter um problema e fosse jogar futebol quando torceu o tornozeiro. Então, eu resgatei essa ideia minha do passado. Falei, eu fui um atleta frustrado, talvez por não ter uma habilidade técnica muito grande, ou talvez por ter sido uma contusão mais um monte de outras coisas, então o que eu quero fazer é trabalhar num ramo próximo ao esportista. Então, eu escolhi ortopedia, fiz residência em ortopedia. Naquela época era muito interessante uma proposta que eles tinham para médico, que era a seguinte, eu não tinha feito serviço militar, tinha adiado por conta da medicina, então você podia entrar como médico militar, fazer um trabalho de um ano, é o médico R2, eu sou tenente R2 aposentado, da Força Aérea, você podia fazer um ano, ganhar a mesma coisa que um cara da ativa, só que trabalhar meio período para poder, na outra sua, metade do período, completar a tua formação para ir para uma residência médica. Então, o que eu pensei? Falei, pô, caramba, estou no sexto ano aqui de medicina, vou me formar, todo mundo indo para a praia, tranquilo que vai poder estudar o ano que vem para passar para o próximo ano, vou passar nesse ano, garantir minha ortopedia, ver se eu posso trancar, o ano que vem eu passo um ano mais light me preparando para a residência, trabalho em algum lugar, ganho algum dinheiro, economizo um dinheirinho, sempre gostei da parte de finanças também, aí vai vir o vínculo com as finanças. Então, eu falei, vou fazer as duas coisas, bom, prestei lá serviço militar, passei na Força Aérea, como médico, e passei na residência de ortopedia. Então, olha que bacana, eu já estava garantido com a minha residência, que já ia começar depois do ano de 92, que em 92 eu ia prestar o meu serviço militar como médico. três meses ia ter formação militar exclusiva, falei, pô, bacana, vou aprender a atirar, vou aprender disciplina militar, que é uma coisa que eu gosto. Meu pai ficou numa alegria, não, muito bacana, olha, pô, que bacana, vai ser uma experiência única para a sua vida, mas você não fez, né pai? É, não, que na minha época ali era mais complicado, mas para mim, né? Então, fui lá fazer, foi muito bacana, eu fiz na base aérea de Campo Grande, o treinamento militar, voei de helicóptero, desci de helicóptero, daqueles treinamentos de descer e ir para o mato, soltaram a gente no mato lá, botaram numa caverna, teve uns, um cara que ia desistir, o capitão que coordenava lá os treinamentos, foi uma farra, os primeiros três meses foi uma farra, eu me divertia, enquanto tinha cara nervosa, eu me divertia, porque sempre tem aqueles, não, eu sou médico, eu não estou aqui, o cara, você não é nada aqui, aqui você é um soldadinho, faz o teu treinamento, aí acabou, então, mais algumas lições que você vai aprendendo para a vida, de resiliência principalmente, teve uma noite que os caras soltaram, a gente na mata lá, soltaram lá à noite, e falaram, vamos ficar aí, 12 horas sem comer, não vai acontecer nada, vocês estão armados, se vier bicho aí, vocês conseguem matar os caras aí, ficamos lá, passamos a noite, um dormia no canto do outro, ou fizemos um rodízio ali de vigília, sem treinamento nenhum, foi no segundo, terceiro dia isso, gente reclamando e aproveitando para ver as estrelas de Campo Grande lá, diziam, diziam que na cidade era uma cidade bacana de mulher, então eu falaram, caramba, era solteirão, vou fazer aquela velha proposta para alguns dois ou três loucos aqui, vamos pular o muro do quartel para ir em algum bar à noite, aquela experiência, tinha visto em algum filme isso aí, fizemos isso, nós fomos lá pulando o muro voltando para dormir depois, tudo orgulhoso, fardado ali, andando com o peito aberto assim com a farda, experiência de jovem, foi muito bacana. Partiu isso, me formei, me formei em ortopedia, fui fazer cirurgia do joelho, vim para os Estados Unidos, muito bacana isso, que também foi outra experiência que eu tive precoce, em 97 eu fiz um treinamento, um fellowship aqui nos Estados Unidos, aí é que me deu o gancho de talvez um dia morar aqui nos Estados Unidos, pela organização, pela ordem, pelas cidades que eu conheci, e aí desenvolvei toda a minha carreira médica, e aí resumidamente eu fui médico de esporte durante um bom tempo, fiz meu mestrado e doutorado nisso, diferente de trabalhar com atletas de futebol, eu preferi trabalhar com tenistas, e ali eu dei uma sorte danada, que logo em seguida o glorioso Gustavo Kirtem ganhou o Roland Garros, pela primeira vez, em 97 eu estava na minha tese de mestrado, estudando tenista, por sorte, e aí o tênis do Brasil deu um boom, acabei criando o departamento médico na Confederação Brasileira de Tênis, que não existia até então, não tinha nenhum médico responsável por tenista no Brasil, desenvolvi toda a parte de medicina de tênis no Brasil, fui o primeiro a fazer isso, hoje essa parte está super desenvolvida, tem grandes médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, cuidando dessa parte, continuam até hoje algo embrionário, comecei lá em 98, por conta desse histórico do mestrado, fiz mestrado e doutorado, que acabou depois me ajudando a conseguir o meu visto de E1, que foi um green card direto que eu pedi no Brasil, então eu estar morando hoje nos Estados Unidos para mim é um grande resultado do sucesso que foi a minha vida, e o governo americano reconhecer esse sucesso para eu ainda estando no Brasil me conceder um green card para mim, para minha família, ele é o E1, aquele por habilidades extraordinárias em ciência, esporte e em outras áreas, então resumidamente essa aí é a minha história de vida. Muito legal, muito bom. Uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunim Energia Solar. A Sunim Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas como atriz do Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação nesse mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiaço, a Sunim Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes. energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento uma vez financiado é pago com a própria economia que ele gere. acesse tapadamunhoinvisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio. Agora a minha dúvida é quem está ouvindo você é médico e qual é a ligação com como é que você virou trader? Explica para nós essa transição. Legal. Eu esperava essa pergunta, Fouca, para justamente fazer o elo entre o povo. Eu sempre gostei de business chamado trader, do business chamado trader. A minha primeira ação foi uma ação que comprei do Bradesco e com aquela super avaliação do especialista. Comprei porque eu tinha conta no Bradesco. Foi por isso que eu comprei. Por que você comprou a sua primeira ação? Porque eu tinha conta no Bradesco, gostava do gerente, o cara me atendia bem e achava que aquilo ia dar bem. Minha super avaliação. Eu brinco com isso hoje porque muita gente ainda compra a ação assim e nem sabe. O gerente da conta recomendou. O gerente recomendou ou você gosta porque você usou. Você compra a ação da Nike porque você gosta do tênis da Nike. Você compra a ação do Banco do Brasil porque a tua herança vai vir de uma conta que o teu pai deixou e é assim. Esses vínculos existem. Não são totalmente equivocados você fazer um tipo de avaliação dessa forma, mas fazer só isso é que é complicado. Então, essa ação eu comprei ainda quando eu era residente. Porque eu lembro, eu falei daquele meu primeiro ano militar. Naquele primeiro ano militar, você trabalhava meio período, ganhava o soldo inteiro, então sobrava um bom dinheiro porque naquele ano também o que eu fiz era sexta-feira e eu toquei num grupo de pagode. Olha isso, até isso. Então, eu morava em São José dos Campos trabalhando no CTA como médico. Eu trabalhava part-time lá, então eu trabalhava de manhã. De tarde, eu trabalhava no consultório de um ortopedista, que daí é mais uma coincidência. Eu estava na noite lá em São José dos Campos, aí conheci uma menina fisioterapeuta, a menina era a filha de um ortopedista, o doutor Luca Branquinho. Não me esqueço até hoje porque eu deixei uma homenagem para ele na minha tese de mestrado, que ele foi quem me deu o primeiro cheque de trabalho em medicina. Eu namorava a filha dele, ele gostava de mim, ele não tinha um assistente muito bacana naquela época, eu tinha passado na escola Polícia e Medicina, estava meio período disponível. Eu comecei a trabalhar com ele no consultório dele, então eu auxiliava as cirurgias dele. Então o que eu pensei? Falei, estou ganhando dinheiro, estou namorando a filha dele, que também é uma coisa interessante naquela época para mim. Terceiro, consigo fazer o meu pé de meia e ainda por cima ter conhecimentos ortopédicos antes de iniciar uma residência. Então eu passei o ano inteiro participando de várias cirurgias ortopédicas e acabei ganhando um dinheiro bacana sobre isso. Fui lá e comecei a comprar, comprei um Bradesco, sobrava um pouquinho comprar mais um pouquinho e fazia só isso. fazia nada mais. Mas por que compra de ações veio de onde? Eu gostava do mercado de renda variável porque eu tinha um amigo que tinha feito economia e ele falava mercado de ação vai te deixar milionário. Nem sei como ele está hoje, mas aquilo me chamou a atenção. Então o me chamar a atenção era isso. Falei, vou trabalhando, acumulando meu dinheiro, não podia falar muito disso com meu pai, meu pai achava que era loucura isso, meu pai é um super conservador e olha só, super conservador, mas hoje ele tem dinheiro aqui nos Estados Unidos e eu tomo conta do dinheiro dele, dinheiro em renda variável. Olha que bacana, ele lá com os 80 e pouco foi, claro que a gente faz uma estratégia muito mais conservadora na carteira dele, mas é dentro do mercado de renda variável. Então era por isso, não tinha nenhum motivo, Focos, não era nada assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui muito de ação, eu preferia tomar uma ação e às vezes eu ia mal no negócio, eu voltava para trás, eu olhava aquilo e partia para uma nova ação moldada de forma diferente naquele mesmo tópico ou esquecendo aquilo e indo para um outro assunto. Então, por exemplo, essa parte de sair da música para a parte do esporte. Eu tinha chegado no meu objetivo musical, que era tocar lá, eu falava, cara, não vou ser músico profissional, vou continuar tocando em casa nas festas, mas agora eu estou lá no clube, jogo tudo no clube, tenho amigo no clube, se eu jogar melhor futebol e fazer vôlei, que eu também fazia vôlei, é o que eu quero fazer, eu seguia aquele caminho lá. Não dava certo um lado, eu voltar para trás, dava uma manejada no assunto e voltar. Mesma coisa com o mercado financeiro, tomei umas cabeçadas aí. Essas ações de Bradesco depois, eu acabei quando caiu uns 10% e vendi tudo porque eu falava, caramba, só o cara deve conseguir ganhar dinheiro nisso daí. E naquela época de residência, aí eu fiquei num hiato de investir no mercado financeiro pequeno ali e estava lançando um apartamento do lado da universidade. De novo, aquela super ideia de investidor, investir por proximidade. Vou comprar um apartamentozinho ali, comprar um apartamentozinho ali, está baratinho, tenho dinheiro guardado, sou médico, vou ganhar dinheiro, etc e tal. Pago uma parte agora, financio o resto. Mais uma vez, fiz entrar no apartamento e falei, pô, talvez mercado de ação não é para mim, mas meu pai, português, na hora que eu comprei imóvel, aí meu pai abriu aquele sorriso, imagina. O cara foi lá, você imagina, pai, comprei, ô filho, graças a Deus que você acordou agora, que bacana, olha, o pessoal amigo meu da portuguesa, os irídios, os líquidos, eles têm lá 30 imóveis comerciais, vivem de aluguel, olha lá, eles hoje vão lá comigo na portuguesa, olha que bacana, parabéns, parabéns, e assim, essa alegria. E eu falo, caramba, eu fico mais preocupado ou menos preocupado, porque eu tinha aquela dúvida sobre os critérios de investimento do meu velho. Mas foi lá, comprei um apartamentozinho e fui fazendo isso, estudando medicina e acumulando dinheiro na medicina. Queria saber se a ação do Bradesco, ele tradou ela ou ele roubou? Não, na época comprei a ação, comprei mais um pouquinho, a primeira vez que eu vi nas contas um acumulado de 10%, double dish, não sei se era 10 ou 11, era mais ou menos isso. Eu falo, isso aqui não é para mim, mas eu vendi tudo, entendeu? Meu pai está certo, essas coisas você pensa quando é pequeno, meu pai está certo, está vendo? Aí quando eu comprei o apartamento, e ali foi meio que uma trégua, minha e do meu pai, não que eu brigasse com ele, mas eu sempre fui muito questionador. Visão de mundo. É, exatamente, visão de mundo diferente, então ele vinha, ganha dinheiro na medicina, aplicar dinheiro em bolsa, isso aí é coisa para especulador, especulador para mim ainda tinha aquela conotação pejorativa, porque era o cara que dava risada enquanto todo mundo sofria, perdia dinheiro. Então isso daí sempre foi muito colocado para mim na minha vida, sempre foi uma coisa que eu tive que bater de frente por conta de respeito aos pais, que é uma coisa que eu traduzo para os meus filhos hoje, que é uma coisa necessária, mas como manter o respeito, mas se colocando como um adulto novo, que também é uma coisa difícil para os pais hoje, eu vejo isso em mim, como é difícil para mim fazer isso hoje. Então hoje meus filhos estão aí e discutem comigo, e eu quero que eles façam isso. Eu tenho dois meninos bem diferentes, um que é totalmente estoico, que é o mais novo, que minha mulher até teima um pouquinho em achar que ele é insensível, eu falei, calma, esse aqui é estoico, você imagina uma pessoa jovem, estoica, é ele, então não entenda ele mal, calma, calm down, e o outro, que é um cara afetivo, família, emocional, que essa vez todo mundo está bem, leva essa parte de cuidar da família um pouco mais forte que o outro, mas a gente tem ideias diferentes, a gente vai debatendo e eu quero debater, eu tenho com eles às vezes discussões filosóficas, são aqueles 15 minutos de almoço de domingo e nós quatro sentamos, o celular não é permitido, fica todo do lado, nós começamos a falar sobre vida, discutimos recentemente, só para vocês terem uma ideia, um assunto que era a morte dos avós deles, aquele enxergar isso, eu gosto de ter essas discussões com eles, porque eu acho que isso é necessário para a sociedade que a gente está tendo aí pela frente hoje, as pessoas não se falam mais, tudo mídia digital, telefone, não, precisamos resgatar o lado básico da sociedade, que é a família, a família é o menor núcleo da sociedade possível, você tem, você tem que sempre estimular isso bem, então foi isso aí, eu caí uns 10%, eu mandei ver lá e comprei lá depois um... um apartamentozinho pequenininho. Mas deixa eu apertar do apartamento, porque no Brasil, historicamente, as pessoas acabam colocando dinheiro em imóveis e tal, e tu não acha que é justificado, Doc, pelo fato do Brasil ser historicamente um país com inflação elevada e tal, e no ambiente, enfim, de inflação elevada, bens escassos, que nem imóveis tendem a desempenhar bem? Concordo plenamente, eu acho que, eu acho que inclusive não só no Brasil, eu acho que em qualquer investimento que você tenha, a parte propriedade, ela tem que fazer parte do teu investimento, né? Quando eu digo que aquilo eu não concordava, foi pela forma que eu comprei, eu sempre revejo as minhas ações hoje com outro olhar, né? E no novo ambiente de conhecimento que eu tenho depois de um certo tempo de vida. Então, por exemplo, eu vejo hoje, eu falo, caramba, eu acho que eu comprei aquilo pensando, eu comigo mesmo, da mesma forma que eu comprei o Bradesco lá, acho que é só porque era perto, não tinha nenhuma outra, não tinha nenhuma outra grande avaliação, né? Porque valeria a pena, estava um preço conveniente, a metro quadrado do local, não, eu não fiz nada, né? Então, eu simplesmente fui lá e comprei, foi até meio que, como se chama isso? Intempestivamente, né? Porque eu queria fazer alguma coisa, talvez até contentar o meu pai nesse sentido, né? Mas eu concordo contigo, imóveis hoje devem fazer parte de qualquer diversificação de investimento no meu modo de entender. O que eu sou contrário, Fux, é a pessoa falar o seguinte, não, eu tenho orgulho de estar no meu imóvel quitado, então agora eu estou tranquilo e você está aí com 30 anos de idade, sentado num patrimônio às vezes de 500 mil, um milhão, então às vezes você não tem dinheiro para uma emergência e está orgulhoso que o teu imóvel está quitado, quer dizer, alguma coisa não bate muito bem. Então, quando a gente vai falar sobre investimento, eu acho que investimento, conceito de independência financeira, que é uma coisa que hoje até eu tenho cursos que eu dou sobre isso para grupos extremamente fechados, porque eu não acredito em curso amplo, não gosto disso, eu prefiro sempre grupos pequenos de alunos, porque o fundamento principal é passar esse conhecimento, é ganhar o dinheiro sim, mas não é nenhuma fortuna, me dá mais trabalho fazer os cursos como eu faço do que deveria, eu prefiro passar isso daí como uma coisa extra para mim financeira e como uma colaboração de conhecimento de vida, de ter sido médico, que é uma profissão onde todo mundo acha que o médico é quadradinho e faz tudo aquilo, tudo certinho, nunca vai investir para cá, vocês não têm ideia que o médico é louco, entendeu? Tem muito, né? No sentido literal da palavra, né? E às vezes a loucura que tem na vida do médico, em N sentidos, vai para a área de investimento e o cara chega para você e fala assim, o que eu recebi de telefonema agora nessas últimas semanas de amigo meu médico que sabe que eu tomo conta de investimento aqui, chegando e fala assim, Rochinha, meu apelido de faculdade, né? Rochinha, eu estou pensando em botar o meu dinheiro aí, me dá uma dica de investimento, assim, me dá uma dica de investimento aí, eu queria ganhar mais que a poupança, mas não queria o risco de bolsa, o que eu posso fazer? E é assim, a pessoa acha que existe uma noção de ganhar muito dinheiro sem risco, o cara acha isso? Sim. Entendeu? Literalmente, e eu trabalho com gestão de risco, e a hora que eu falo assim, isso que você está querendo, não tem, como não, mas você estudou tanto isso aí, caramba, por que ele pensa assim? Ele pensa assim porque ele foi treinado, assim, ele foi lá na vida médica e estudou anatomia, que é o tecido bom, como que é o tecido bom? Vou fazer o cadáver lá e vou dissecar. O que é o tecido bom, mas que ficou doente? Então ele vai estudar fisiopatologia, ele vai ver a lâmina da doença no microscópio, aí ele vai passar dessa parte lá no terceiro, quarto ano de faculdade e vai ver o diagnóstico. Vai ter um paciente, vai ter um professor orientando ele, que vai falar, você vendo o cara assim com esses sintomas, pode ser isso, isso ou isso. Então ele vai aprendendo os diferentes diagnósticos. Aí ele chega no diagnóstico e ele tem um tratamento. Naquele tratamento ele aprende, pode ser essa, essa, essa ou essa droga. Então ele sempre está trabalhando com cinco ou seis, sete parâmetros. O nosso raciocínio médico é assim, você tem um funil de diagnóstico e você parte de uma análise global. O paciente fala a primeira palavra, você desconfia o que é. Bom, você é ortopedista, o cara chega no teu consultório, você desconfia que o cara não está louco da cabeça. Se bem que muitos estão junto com a fratura ou com a tendinite. Mas já é uma triagem natural a tua especialidade. Ele começou a falar, me dói o cotovelo. O que você faz? Ah, me dói quando eu jogo tênis demais. Pronto, você já tem três ou quatro diagnósticos que já aparecem na tua cabeça em dez segundos. E aí depois você faz o exame físico, vai triando até chegar aqui. Então o cara acha que nas finanças dá para fazer a mesma coisa. Não, espera um pouquinho, mas você tem aqui, as tuas opções que você fala que dá às vezes 40% num trade em duas semanas. Não pode usar isso aqui, mas isso aqui que é super conservador para dar uma média de 10% ao ano em dólar. Não é assim. Não é essa matemática toda. E aliás, essa que é a graça do mercado. É por isso que eu gosto tanto e sempre gostei de opções. Porque envolve matemática, envolve estatística, envolve probabilidades, envolve psicologia de você estar lá num trade num determinado momento e encerrar aquele trade até às vezes por um gut feeling, aquele sentimento que tem e falar caramba, isso aqui já... Tipo, o Facebook no começo desse ano que entrou aqui primeira vez que deu aquela derrocada depois do balanço em janeiro. Eu olhei aquilo e falei caramba, estou com uma perda grande nesse trade aqui, mas vou tirar o pé, vou fechar e vou encerrar com o trade. Eu discuto todos esses trades, eu tenho um grupo de traders avançado que são 45 pessoas, lá a gente discute técnicas e manejo e eu coloco todos os meus trades lá. Eu sou totalmente skin in the game. Lá eles veem a minha conta completa, eu abro a minha conta para os caras, eu coloco os trades que dão certo, que dão errado, a gente vai discutindo tudo isso no meio do caminho, por que deu errado e porque um monte de gente ali estava naquele trade e quis continuar. Não, mas Doc, isso aqui é tranquilo, a gente vai rolando a put vendida, esqueçam aí quem não é do mundo de opções o que quer dizer, isso aí que não interessa, mas a gente vai rolando e uma hora recupera, o Facebook uma hora recupera, elas estão esperando até hoje. Então, essa dinâmica do mercado ela sempre me chamou muito a atenção e eu consegui sair de uma vida médica, digamos assim, que era um pouco mais previsível dentro de todas as imprevisibilidades dela, porque eu fazia cirurgia, e esse era um lado que me deixava super curioso em ortopedia que era tratar trauma. O trauma tem um lado super interessante, tratar fratura. Tratar fratura é assim, tudo bem, você tem um raio-x, o cara esmigalhou a perna lá. Passou um segundo daquele raio-x, já mudou aquilo. O enfermeiro tirou o cara da maca, botou na cama, o outro subiu, ele teve que ir para a mesa de cirurgia. Aqueles outros já estão tudo em outro canto. Aquela tua imagem inicial é uma ideia do que tem na fratura para você pedir material cirúrgico operável. Mas quando você abre, você tem a surpresa. Então, você tem que estar sempre preparado, o cirurgião está sempre preparado para o incerto. Então, essa noção de gostar da incerteza e de aceitar a incerteza na ideia de gestão de risco que eu faço hoje vem lá da medicina. Então, eu sempre tolerei os riscos que eu considerava riscos aceitáveis. Então, por exemplo, eu sou um cara que adora dirigir. Então, imagina, eu gosto de carro. Velocidade, para mim, é uma coisa que desafia. Sempre foi assim. Nossa, outra briga com meu pai, com minha mãe. filho, vai devagar, você nunca vai devagar, que não sei o quê. Eu sempre gosto de dar uma pisadinha um pouco mais no acelerador ali. Então, isso sempre foi uma noção que eu tive de risco, que para mim é um risco controlável. E às vezes, eu traduzo essa noção de risco controlável para outros conceitos de vida e as pessoas às vezes não entendem. Então, o que eu gosto de gestão de risco, Fux e Júlio, o que eu tenho certeza que a gente vai entrar mais para frente também se não ter perguntas sobre isso, é que você pode aplicar essa noção de risco do mercado financeiro, basicamente falando sobre o mercado financeiro agora, para a tua vida real. O pessoal fala muito sobre opções. Ele fala opção arriscada, opção arriscada, opção arriscada. Opção só é arriscada se você não usa a gestão de risco adequada, senão ela é mais conservadora do que você ter ação. Acredite você ou não. se você tiver uma noção de risco adequada para fazer trades de opções, você, por exemplo, só faz trade de risco definido. Você define o teu risco antes de começar o teu trade, incluindo posições sintéticas em ações. Então, por exemplo, eu posso olhar o mercado hoje aqui, está na minha frente, volatilidade subindo, o VIX está subindo 3,47, aquele termo que ninguém gosta de ouvir, a bolsa caindo, caiu ontem mais de 1%, está caindo agora quase 1% de novo a SP500, está caindo menos 0,94 enquanto a gente está gravando aqui o programa, nesse dia. Eu posso olhar isso aqui e falar o seguinte, eu quero entrar short. Se você entrar short e amanhã o mercado sobe 1%, semana que vem sobe 2%, daqui a um mês sobe 10%, 15%, você vai cobrir uma porção short e vai ter essa perda. Eu posso entrar hoje short numa posição de opções sintética, onde para baixo se o mercado cair, eu tenho exatamente o mesmo ganho, só que para cima eu travo o meu risco num tempo zero. Eu falo, quero gastar 1.000 dólares, no máximo se o mercado vier contra mim. Quero gastar 1.200 dólares se o mercado vier contra mim, no máximo. Qual que é a diferença disso? Você tem que estabelecer um período do contrato. Então, aí é que vem a habilidade do trade de opções. Você pegar o cenário para aquilo e tentar pensar num vencimento onde aquele cenário se mostre na maior parte das vezes previsível. não é previsível que ninguém prevê nada, mas estou falando na maior parte das vezes ele se mostre daquela maneira. Então, você consegue fazer isso em opções e não consegue fazer de ficar short numa posição em ações. Então, muito do que o pessoal fala que é super arriscado opções é por desconhecimento, porque dá muito trabalho você chegar a mexer com opções da forma como eu mexo, como ensino meus alunos a mexer. É um período de ensinamento que é no mínimo de dois anos. no mínimo, começar hoje são dois anos para você ir incorporando essas diferentes noções. O que são as gregas, como controlar isso, tamanho de conta. Não é todo mundo que desde o tempo zero pode começar a brincar, digamos assim, com opções. Tem muita gente que hoje faz opções porque ele quer ganhar 1.500%. O que adianta 1.500% se eu peguei 10 centavos e botei e virou 1 dólar e 50. Não deu até nada. Entendeu? Deixa eu voltar um pouco antes ali na visão de finanças, Doc, porque como tu trabalha com opções, a volatilidade do mercado, tu vai utilizar ela a teu favor, enfim, tu vai trabalhar com ela, né? O mercado, tu enxerga hoje, te importa a macroeconomia, importa o que está acontecendo ou o que importa é analisar a volatilidade do mercado para operar? Excelente pergunta, Focos, porque todo mundo que me conhece acha que eu sou aquele trader de opções especulativo cruel. Quando o mercado está caindo todo mundo triste, mas o Doc e seus alunos estão contentes que estão fazendo estratégias para baixo ajudando os berths. Não é nada disso. Eu acho que é muito pouco para a mente humana ficar pegando uma ideia e querendo trabalhar dentro de um universo tão complexo como é o universo dos investimentos. Então, eu, por exemplo, trabalho nos meus trades de opções da forma como você descreveu. Então, dentro daquela minha, dentro daquela minha, digamos assim, divisão, né? Dos meus investimentos de opções, e aí depois eu vou entrar em cima disso que é interessante também, em cima disso aqui eu tenho uma estratégia própria para isso, que é trabalhar com volatilidade. basicamente porque a volatilidade ela tem picos, tem ebbs and flows, picos e caídas, onde ela normalmente, depois de grandes exageros, ela tende a retornar à média num período de seis a oito semanas, às vezes mais, às vezes menos, mas é muito difícil a volatilidade subir, 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 não parar de subir. Tem uma tendência de alta, por exemplo. Você não vai ver isso praticamente nunca num gráfico de volatilidade. Ou, da mesma forma, cair, 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 ficar dois, três anos só cair. Não tem, é muito difícil. Vez por outra você vai ter um pico. Então, nós aproveitamos esses picos e esse retorno à média da volatilidade para adaptar matematicamente as probabilidades ao nosso favor. É basicamente isso dentro do mundo das opções. Mas eu não posso me negar a entender que tem todo um mundo de investimento ao lado onde eu também quero participar. Então, o que eu faço hoje? Eu divido o que eu tenho da minha parte de investimentos. Eu trabalho a minha vida pessoal como se fosse uma mini empresa. Então, eu tenho a cada três meses o meu balanço patrimonial, o meu fluxo de caixa no statement e tenho o meu assets and liabilities statement, meu balance sheet, meu income statement e meu cash flow statement. Eu tenho o meu. Meu. Agora, por exemplo, do dia 15 de dezembro em diante, eu gasto uma semana normalmente, não o dia inteiro, mas boa parte do dia para fazer todo o meu planejamento do ano que vem. Eu vou planejar todos os meus gastos da minha casa, gastos fixos, gastos móveis, gastos flexíveis, uma estimativa de gastos. Eu tenho um gráfico de um bolachão de pizza que me mostra o quanto que eu tenho de mais ou menos estimado para pagamento mensal de supermercado, da parte de lazer, viagens, eu faço a cada três meses essa estimativa e eu vou deixando isso e a cada três meses eu reavalio, se eu passei mais ou menos de um, se sobrou mais um pouco de outro e vou juntando tudo e eu faço o meu balanço patrimonial a cada três meses, coincidindo com o trimestre, janeiro, veja e março, aí eu faço um, abril, maio, junho, de três em três meses eu vou fazendo o que coincide com os vencimentos mensais dos futuros aqui nos Estados Unidos, que é só para ter uma facilidade de eu fazer tudo no mesmo período. E o que eu faço? 30% está em opções, 70% no resto. O que é o resto? Caixa, uma parte desse montante é de 70%, que eu estou para investir num outro negócio agora uma parte, boa parte desse caixa também é por conta da situação do momento e uma outra parte com ações de longo prazo, que são ações que eu gosto, que praticamente não vendo. E para isso aqui eu preciso do entendimento macroeconômico. Eu não tenho como não entender a parte de macroeconomia para saber se é hora, por exemplo, de eu me alocar com... Vou dar um exemplo aqui. Microsoft caindo 25%, é interessante comprar? Ou é interessante comprar um bonde que vai ter uma maturidade daqui a três, cinco anos? O bonde é a dívida corporativa ou debênture do Brasil que vai ter um vencimento daqui a cinco anos e está me pagando uma taxa anualizada de recebimento de 4,8%. Quero deixar isso aqui fixo e se o valor de face do bonde reajustar um pouquinho mais e ele subir minha ajuda dos dois lados e vendo depois no mercado secundário o que fazer? Então é melhor você pegar no mercado de renda variável uma apreciação de Microsoft de 15% ao longo de três anos ou garantir um fixo de 4,8% num debênture que vai te pagar juros fixos. Então essas decisões são decisões que dependem do momento da análise macroeconômica. Você fala então espera um pouquinho se tiver uma recepção pela frente a ação pode até cair mas a Microsoft tem um fluxo de caixa gigantesco dá para cobrir sete anos de recepção pagando o detentor da dívida e não vai dar problema nenhum para a Microsoft. Uma empresa tem 27,5% de margem líquida é o que tem de margem bruta a Tesla. Então espera um pouquinho é melhor eu pegar essa Microsoft aqui do que pegar 5,5% em Netflix. Então aí te exige uma dinâmica de análise macroeconômica e também dinâmica de vida de você observar algumas coisas que você já viu passar na vida porque imagina com 55 anos eu já vi um monte de cara não Doc pega isso aqui para essa empresa amigo meu médico essa farmacêutica agora vai bombar os caras estão com o remédio quase pronto vai sair vai vender para o mundo que nada está aí dois centavos eu vi outro dia essa super dica do amigo meu médico eu não comprei obviamente era um ótimo médico mas não vou o cara achou que ia ficar um negócio de estar custando que nem Biodin super farmacêutico tu és red de risco sim eu tomo uma conta basicamente a parte faço a parte de risco na minha conta pessoal eu faço muito mais coisa mas na parte a minha consultoria para a Liberta hoje é na parte de gestão de risco onde basicamente a gente faz esse trabalho e para uma pessoa que não está dentro do mundo de finanças está nos ouvindo o que o cara de risco faz ou mais o que é o risco como tu define risco qual é a tua definição a definição de risco financeiro ela fica um pouco aquém da definição de risco geral por que eu considero isso para mim risco financeiro ele está embutido um risco psicológico porque quando a gente fala de finanças a gente fala de finanças de alguém a finança não é uma coisa etérea que está aí a macroeconomia até pode o que é a macroeconomia não é análise de dados etc e tal que envolve isso isso aquilo mas o risco especificamente ele envolve uma pessoa sempre quando você está trabalhando com uma conta nossa tem quase 200 contas lá são 200 pessoas uma pessoa física ou pessoa jurídica então sempre nessa noção de risco está envolvido o indivíduo e quando entra isso está envolvido o psicológico então acreditem vocês ou não muito do que eu faço hoje lá na empresa é utilizar um monte desses meus conceitos médicos e eu também estudei psicologia para entender a noção de risco que aquele determinado cliente quer ter de uma forma confortável aí eu tenho dois grandes objetivos primeiro não é não assustar demais um cara que já é assustado por natureza e segundo assustar um cara que não tem não tem susto nenhum porque os extremos é que são o problema quando está pensando na estratégia de longo prazo porque os extremos é que são o problema porque quando você pega por exemplo uma pessoa que é extremamente conservadora e que vai botar o dinheiro dela no mercado financeiro de renda variável essa pessoa é perigosíssima se ela achar que ela sabe alguma coisa pior do que a pessoa que está botando dinheiro em bolsa e fala que não sabe é a pessoa que acha que sabe e essa que acha que sabe ela acha que ela sabe o que ela acha que ela sabe domar o risco então se você observar risco o risco sempre vem antes do retorno só que as pessoas não fazem esse vínculo emocional porque o retorno é muito mais aprazível causa muito mais conforto do que um risco que ele tenha que ele tenha assim corrido em determinado período e chegou naquele limite dele por exemplo encerrar uma posição que está perdedora isso é gestão de risco mas às vezes eu percebo que aquela gestão de risco a pessoa não deveria nem ter entrado naquilo e você pergunta e a pessoa se define assim teve um caso super interessante que dá para abordar sem dar nome aos bois uma pessoa que me procurou e que falou o seguinte eu sou extremamente agressivo porque eu lido com criptomoeda eu falei tá bom mas fora lidar com criptomoeda o que você gosta de agressividade não eu tenho um grande objetivo na minha vida eu quero ter muitas empresas eu quero fazer diferença para o mundo criar um monte de coisa tá bom o que mais precisa de dinheiro para isso e batendo papo eu bato esse papo descontraído mesmo nessas consultas iniciais digamos porque nesse caso era um conhecido meu foi indicado por um outro amigo meu que falou assim o Rogério agora está fazendo esse negócio de finanças nos Estados Unidos então dá uma ligada para ele então eu bati um papo até para sentir o que a pessoa queria com um volume financeiro um volume financeiro razoável ou seja dali para ele estar bem mas aí eu comecei a falar tá bom então dentro da sua filosofia de investimento onde você já investiu até hoje eu investi um pouquinho em bolsa mas ele e ele tem sentido que faltava alguma coisa a mais para ele falar aí veio aí veio lá a hora que ele falou não eu invisto bastante em imóveis rurais aí eu comecei a pensar pera um pouquinho o cara falou que gosta de cripto que é agressivo que não sei o que bom resumindo não interessa aqui o pormenor do negócio mas na hora que a gente foi ver esse cara já tinha uma renda de alocar esses de como se diz arrendar esses imóveis e essa renda dele era o fluxo de caixa dele e ele se considerava um cara agressivo porque ele pegava lá 5 a 8% do portfólio dele e botou tudo em bitcoin então ele se autodenominou agressivo aí eu cheguei no fundo da conta e falei assim olha desculpa você é um cara extremamente conservador não como você está falando isso você nem me conhece direito eu falei assim não olha é filó não mas não me interessa isso de entrar aí o cara começou até aquela negação não isso não me interessa isso de ser encaixado num ou de outro eu sei que vocês aí que trabalham com finança gostam de fazer isso naqueles questionários iniciais você é conservador eu falei não eu só estou falando o seguinte você hoje você depende disso aí você não tem liquidez em outro canto você está confortável fazendo isso aí eu falei o seguinte imagine que você tenha hoje 50% de perda dentro desse teu dentro desse teu business que você faz lá para os fazendeiros ele falou pô mas isso aí me quebra ou seja dentro de uma coisa que ele estava considerando super segura ele estava hiper alocado então aí vem o critério de diversificação que muita gente não gosta eu conheço gente no mundo de opções que fala assim nada pô o que você sabe de opções não deixa esses 30% não mete tudo lá por que eu não faço isso porque primeiro eu tenho uma outra filosofia de investimento então se eu tenho 30% por exemplo de alguma coisa que pode me dar de 15 a 20% ao ano no mínimo em alguns anos pode me dar de 40 a 50 se eu acertar um tiro forte eu prefiro deixar 25 a 30% só porque se no outro canto me der mais ou menos 3 a 3,5% eu estou com 9 a 10% ao ano 9 a 10% ao ano eu dobro no capital em 7 a 8 anos eu não preciso mais do que isso no meu investimento financeiro mas você fala isso para a cara de opção o cara fala muito pouco muito pouco hoje tem gente que não quer abrir conta nos Estados Unidos que fala que a renda fixa no Brasil está dando 12% não sei se vocês passam por isso no dia a dia ou ouvem pessoas assim peguei uma pessoa que mostrou para mim estou aqui minha renda fixa está dando 12% quanto é total de administração nesse fundo não sei quanto foi a inflação do período real quanto foi o teu poder aquisitivo o teu poder aquisitivo aumentou ou diminuiu levando em consideração o teu balanço patrimonial assets liabilities aumentou ou diminuiu o que interesse é isso passou um ano o teu crash flow foi bom você pagou as tuas contas você tem tua reserva de emergência você foi lá dentro da tua do teu balanço patrimonial e eu falo aqui assets liabilities é só para o pessoal que se tiver alguém interessado no mercado americano não é para aprender inglês não é só para entender alguns termos mas o balanço patrimonial ativo e passivo passou um ano está 15% maior o teu balanço patrimonial não está ótimo? ah mas doc espera um pouquinho aqui é porque valorizou isso aconteceu mas o mundo é assim eu por exemplo eu faço e aqui nos Estados Unidos é ótimo para fazer isso eu faço uma avaliação eu tenho que é obrigatório pela prefeitura uma avaliação dos meus ativos patrimonial físicos imóveis aqui e eu coloco lá no meu ativo e passivo tem ano que isso vai super bem tem ano que diminui um pouquinho naquele ano que diminui um pouquinho eu tenho que tirar um pouco mais da bolsa e eu gosto de levar essa dinâmica na minha cabeça que me anima para o próximo ano entendeu? então por exemplo para o próximo ano que existe um cenário de recessão aqui nos Estados Unidos pelo menos uma possibilidade de um cenário recessivo nos Estados Unidos eu vou mudar um pouco o meu enfoque eu vou aproveitar na minha previsão orçamentária não considerar tanto o aumento de valor do meu imóvel provável no próximo ano vou deixar em zero ou até diminuir um pouquinho e vou ter que tirar um pouco mais do mercado acionário se esse ano eu estou tirando lá 4,5% a 5% que para mim está ótimo num ano em que a bolsa caiu 15% e a tecnológica que é onde eu tinha bastante papel caiu 25% eu estou ganhando 30% da Nasdaq eu estou com spread para mim está ótimo na minha parte de ações mas dentro do meu ativo lá dentro do meu balanço patrimonial não está suficiente aquela minha parte do patrimônio que eu queria que crescesse 15% nesse ano cresceu só 6, 7 mais ou menos isso deve estar quase 8 eu não sei de cabeça estou chutando o número porque eu estou vendo de número aqui mas não é muito só que se eu estivesse falando com um cliente sobre isso eu ia estar botando um baita de um relatório nós ganhamos da Nasdaq em 30% ganhamos do SP500 que é o nosso benchmark em 18,5% ou o Sérgio que a sua cota foi muito bem entendeu? então a dinâmica do mercado funciona assim então tem o profissional profissional que trabalha bem que trabalha corretamente que tem que ganhar o seu dinheiro engraçado que algumas pessoas acham o meu dinheiro está parado no caixa você não está investindo calma isso é hedge também é hedge isso você deixar uma parte em cash é hedge se você vai utilizar isso é o custo de oportunidade do dinheiro então em opções isso chama poder de compra então os alunos que depois vão botar eu vou divulgar também para os meus alunos esse podcast aqui os que assistirem vão vestir isso como uma como uma luva vai cair como uma luva porque deixar o dinheiro parado lá não é ruim às vezes aquela volatilidade alta na casa de 30 me interessa para quem está assistindo a parte milimétrica disso ela não tende a ficar naquele patamar sempre você vai vender volatilidade que não é vender não é entrar short mas é vender volatilidade é outro conceito aí com o tempo ela vai caindo pronto aquele caixa que ficou parado você pode alocar numa outra estratégia agora você está inteiro alocado e vai contra você você só vai manejar um trade e vai ficar jogando o problema para frente uma pausa para um anúncio rápido está em dúvida de onde investir o seu dinheiro conheça a Propósito Capital empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual maior banco de investimentos da América Latina a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais voltamos ao nosso episódio como é que tu calcula a inflação como é que tu analisa o componente inflacionário dentro dos teus cálculos porque se tu pegar uma no Brasil aqui tu pega o IPCA e o IPCA lá embaixo comparado a GPM de 2020 então até o judiciário começou a usar mais o GPM agora em cálculos e tal tu vê que o índice que era mais imobiliário já começou a ser utilizado mais para outras coisas porque o índice oficial dá muito abaixo do que foi a inflação real mas ao mesmo tempo mesmo GPM ou aí nos Estados Unidos qualquer índice de preço ele não vai pegar necessariamente a inflação da base monetária que foi espetacular nos últimos três anos desde o início da Covid então como é que tu consegue como é que tu faz esse cálculo para embutir isso para identificar se tu realmente está ganhando dinheiro ou perdendo eu tenho eu tenho algumas estratégias para mim que são empíricas o Heraldo treme quando eu falo isso para ele porque ele tem muito mais cálculo sobre isso mas eu prefiro quando o assunto fica muito complexo eu prefiro coisas simples então como ia ser muito difícil para mim Rogério calcular isso o que eu faço eu pego o índice oficial e aumento 50% que para mim o governo sempre publica as coisas para menos em benefício próprio então o CPI aqui o CPI aqui ele está estimado em 6% ao ano para mim está 9% no Brasil o GPM é 10% para mim está 15% é assim que eu trabalho eu vou sempre desse lado pior cenário possível e acho que ainda pode ser pior mas é que eu ainda dou eu oriento muita gente que é 50% ou 80% porque se você pegar a inflação real e eu gosto de pegar a inflação que vai afetar o teu dia a dia isso então não adianta você chegar e falar o seguinte não o que interessa agora é o centro do CPI que aqui é o americano que exclui alimento e comida energia e comida gasolina etc e tal e comida eu falei vem cá quantos dias você vive sem botar gasolina no carro e sem comer zero então não dá para excluir nada isso é papagaiada de governo entendeu os caras vão inventando coisa no meio do caminho para que o discurso deles seja um discurso compatível com o que eles querem que o povo entenda então se você começar a olhar banco central do Brasil federal reserve o FED aqui nos Estados Unidos banco central europeu você que está assistindo faça um grande favor a você mesmo e as suas finanças entendam que esses caras não entendem nada absolutamente nada aí você fala pô Doc vai ser rebelde eu falo isso tranquilamente porque eu falo isso no meu programa no canal do YouTube e o pessoal teima eu tenho certeza não sei o que você Júlio e o que você Fux fazem no dia a dia de vocês vocês conseguem manejar melhor que o FED isso se você tivesse o poder da caneta na mão você faria a coisa muito melhor por quê? por um dado simples lá os caras estão para se preservar politicamente ponto tudo o que eles fazem e aí não sei o que estou falando é só você olhar histórico disso tudo o que eles fazem é atrasado eles começam a subir a taxa de juros demora para cair vai demorar para cair começa a encarar esses caras como pessoas comuns que raríssimas são aquelas que administraram um carrinho de pipoca na frente da escola então esses caras são burocratas tecnocratas caras formados para falar tudo aquilo que vocês vão ver na televisão se depois de tudo que aconteceu no Corona Crash na crise do Corona tudo que está acontecendo agora toda essa loucura que deu no mercado de bondes nos Estados Unidos se vocês ainda acreditarem que esses caras conseguem fazer alguma coisa boa repense claro que vez por outra você vai achar uma atitude agora estava certo depois do cara errar tanto ninguém erra ninguém erra 100% outro dia eu ouvi isso aqui na televisão o cara falando mas agora mas desta vez Jerome Powell acertou caramba está nove meses falando que ele errou o cara ganha 400 pão por ano para errar não acontece nada ele está botando a economia para o buraco e não acontece nada aliás quando ele sair de lá ele vai trabalhar numa consultoria de um banco e vai ganhar 30 mil dólares por reunião por mês para ir em uma reunião e você aí sofrendo as consequências de toda a crise inflacionária que ele gerou porque injetaram nove trilhões numa economia do nada para a contentação política então eu não tenho o menor respeito por burocrata esses caras não conseguem administrar o carrinho de pipoca do tio Manuel na frente do Liceu Paster não consegue um dia que faltar pipoca e a criança se vier chorando o cara não sabe o que fazer mas eles não acertaram agora subir os juros não era isso que tinha que fazer doc agora acertaram só que era para ter subido há dois anos atrás e quem vai subir isso aí dentro de um ambiente político como estava ninguém o pessoal não pode esquecer do seguinte na ata do FED na sua criação um dos itens que eram primordiais o FED nunca vai pagar juros para dinheiro parado de banco dentro dele vejam revejam eu já fiz isso na minha vida revejam o histórico das atas do FED o FED foi criado para nunca emprestar nunca deixar o banco ter a reserva dele ali como garantia e receber juros por aqui no banco isso é o maior absurdo da face da terra aquilo para estar lá é uma segurança para o cliente e não pode receber juros então o que o JP Morgan o Bank of America o Goldman Sachs o que eles fazem hoje é a mesma coisa que o cabeludo de bermuda fez com a FTX o cara não fez nada diferente agora está toda na televisão o cara usou o dinheiro o token do cliente meu amigo o Chase paga aqui numa poupança para o cliente dele aqui 0,7% ao ano e está ganhando 390 bips lá no Ripple Market com o dinheiro parado do cliente e o coitado que está indo agora sendo coitado nada que para mim é um cara que merece dançar coitado entre aspas o cabeludo de bermuda do Bank of America o SBF o SBF eu tenho até medo de falar porque parece STF então SBF entendeu agora falando que o cara cometeu um absurdo gente o cara cometeu esse absurdo todo dia o Bank of America deixando o dinheiro lá parado mudaram isso no FED recentemente é o tal do interest over excess reserve I-O-E-R que é o dinheiro que fica parado teu aí teu aí que está assistindo o programa você tem conta aqui nos Estados Unidos lá no FED no Banco Central Americano recebendo juro 3,90% anualizado e o cara pagando a poupança lá para o cliente extremamente alto venha para o nosso banco 2% o cara ganhando um spread de quase 2 pontos percentuais com o dinheiro de cliente parado no FED vocês vão falar que isso aí é honesto? não, nem um pouco mas é o sistema a diferença do SEM para o outro é que os bancos tem o FED que vai usar o dinheiro do pagador de impostos para bancar a conta caso um deles imploda mas voltando para a questão do risco Doc tu falou sobre probabilidades como é que tu faz justamente para analisar os cenários possíveis cenários de resolução enfim de alguma alguma novidade digamos no mercado como é que tu faz para identificar olha tem X eu chuto eu calculo que tem X% de acontecer isso ou Y de acontecer aquilo ou tipo enxergar aquela distribuição normal possíveis de resultados como é que tu faz para analisar isso? eu analiso em dois universos diferentes porque eu não acredito nessas porcentagens dentro do mundo das opções aí sim aí eu trabalho com probabilidade e com o que o mercado está estimando dentro do modelo de precificação de opções que são basicamente o modelo de Black & Show modificado cada corretor faz o seu ali sim no trade de opções em si aí eu tenho como calcular naquele momento que eu estou entrando no trade depois de grandes deslocamentos de preços entrar para ver um desvio padrão dois desvio padrões de movimento e entrar para ver volatilidade se está alta eu vendo eu vendo tudo que é caro e compro tudo que está barato se a volatilidade é alta vendo volatilidade recompro quando está mais baixa volatilidade baixa compro volatilidade vendo quando está mais alta isso não confundam com estratégia não quer dizer comprar opção ou vender opção então como o programa não é focado para opções eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito técnico mas basicamente para esses 30% de opções eu vejo isso quando está subindo a volatilidade e isso aí que é meio contra intuitivo quanto mais a volatilidade está alta mais eu coloco o dinheiro em jogo porque aí a gente tem uma chance maior das probabilidades que era a nosso favor porque você achata a curva de volta então quando a volatilidade por exemplo ela vai para 40 é muito difícil nas próximas 6 a 8 semanas ela está por exemplo em 80 ou 60 50 que seja ela naqueles naqueles próximos 2, 3 meses a chance é muito grande de ela estar próxima de 30 ou até menos do que isso então ali eu entro mais pesado vendendo volatilidade e aí eu vou compensando um pouco a parte de movimento dessa carteira de opções aí eu uso probabilidade no geral no resto eu não entro em probabilidade eu não fico pensando ah o ano que vem tem uma chance de 72% dos Estados Unidos entrar em recessão de onde vem esse dado gente sei não tem como calcular isso aí é impossível e outra mesmo a parte de analistas não sei se nenhum de vocês dois são analistas especificamente de alguma coisa mas você vai lá o cara faz uma análise num cenário eu adoro o mercado bear porque é isso nivela todo mundo aquele super especialista que ficava adivinhando o preço olha ele acertou a previsão de quanto Tesla estaria em março de não sei quanto todos esses aí que são os que tem a lâmpada mágica mas ninguém mais tem todos voltam para baixo tudo vai para o meio do universo de investidor comum quantos passaram vergonha e estão passando é que as pessoas não tem memória tem um analista aqui americano que ficou famoso está velhinho já coitado eu tenho até dó de criticar ele por conta da idade mas foi lá em 2008 o cara que iria prever a crise em 2008 e eu faço eu boto isso nas minhas aulas com documentação científica eu boto o print de tela boto tudo lá direitinho eu tenho o artigo do cara original guardado o cara foi lá em janeiro de 2008 tudo o que ele previu ficou errado tudo simplesmente tudo as chapas que iam ganhar a eleição daquele ano o mercado que subia acabou tendo crash tudo ele conseguiu errar em 2020 quando deu o corona ele falou assim agora vamos chamar o professor Siegel para falar professor o que vai acontecer meu Deus do céu pra que isso é bizarro é zero skin zero zero mas é o meio acadêmico aqueles caras estão lá tem que criar essa narrativa para continuar dominando o negócio então eu não acredito nessas probabilidades só respondendo diretamente a tua pergunta não trabalho com isso eu não fico por exemplo vendo o SP500 porque hoje meu foco é mercado americano eu não opero mais mercado brasileiro mas seria também Ibovespa Ibovespa vai chegar 125 mil pontos no final eu simplesmente desprezo isso eu não vejo nada nada pra mim isso não faz o menor sentido não tem porquê alguns analistas eu ouço claro que eu ouço eu ouço vários considero várias opiniões mas ouvindo a opinião deles depois eu vou fazer a minha pesquisa aí eu vou entrar eu vou ver eu pago gasto dinheiro com isso eu pago pessoalmente não é liberta eu na minha conta pessoal eu pago algumas casas que eu confio que eu consigo ver dados lá históricos de 5 a 10 anos em termos de empresa faço as minhas análises eu fiz um curso relacionado a isso técnico dessa parte de valuation mas não acho que isso é a parte principal acho que tem muita experiência de vida e de curiosidade mesmo de ir atrás então eu aconselho quem está assistindo a gente que vá atrás não fique esperando que alguém fale a bolsa vai estar em X pontos ano que vem é muito papinho né cara o preço ideal da ação que alguns divulgam aquilo chega lá é uma coceira assim de ver aquilo que coisa ridícula é só você ver pega algumas ações vê a ação do Credit Suisse e o que eles falavam disso em 2018 pra 2019 e vê o quanto ela está hoje e você vê a quantidade de gente que errou não é só uma vez não o cara erra sim tudo uma sequência gente e o que acontece quando com o emprego nada quase nada nada o cara o cara é promovido o cara se ele trouxe mais gente pra dentro com essa com essa mentira se ele trouxe mais clientes o cara é promovido mas eu tenho você falava sobre inflação antes ali sobre o teu chute da inflação Doc eu tenho uma quem sou eu pra te dar uma dica mas eu tenho uma dica pra ti de tu botar um número não pode dar eu aceito a dica de todo mundo eu acho que é muito próxima da tua mas só pra tu ter um embasamento melhor do teu número de inflação é o crescimento do M2 tá muito próximo desse teu número eu acompanho o crescimento do M2 tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos fica muito fica em torno disso assim fica não dobra a inflação oficial mas fica em torno de fica mais de 100% da inflação oficial e isso foi que ocorreu no início da pandemia a inflação não disparou aqui nos Estados Unidos mas o M2 disparou então o M2 é? o M2 é o estoque monetário é um dos um dos níveis depósitos à vista mais o contas correntes contas poupança é contas correntes contas poupança e dinheiro ele não ele não pega ações ele não pega títulos variáveis de renda variável eu acho que pega títulos do governo também pega ele é quase tudo é o índice mais amplo que tem de de você medir o o estoque e do Brasil dá isso também o Brasil dá isso o M2 é um pouco acima da inflação não é o dobro mas é um pouco acima da inflação tanto é que os austríacos dizem que a inflação é o aumento da base monetária que é o que eu acabo seguindo nas minhas análises o que eu gosto é do cantilhão na veia a série do Covid mostrou isso de uma forma precisa quem se beneficia de qualquer geração de impressão de grana é o amigo do rei sempre vai ser sempre foi assim sempre será e depois sobra as migalhas lá pra população comum e vai você pode e isso quem não acredita nisso é só ver o que aconteceu exato quando que o chequinho chegou em casa depois que os caras salvaram todo mundo lá no mundo financeiro depois que o preço das coisas já tinha subido o chequinho chegou você vai ver a sequência que teve do Covid e as pessoas não usaram o seu chequinho isso foi o mais ruim as pessoas guardaram o seu chequinho estão gastando agora que o preço das coisas já estão altos esse é o coitado que é o ordinary citizen o cidadão comum aqui mas os outros que estão ligados ao governo o que teve de o cara que comprou barco como programa do PPP pra salvar a empresa os caras esquecem disso aqui nos Estados Unidos é fácil abrir uma empresa você abre assim em uma hora que você abre na Flórida entra lá no Florida Abyss e tá abrindo tua empresa o cara abriu empresa pra pegar o dinheiro do PPP e comprou barco fez reforma em casa já estão falando que sumiu que ninguém sabe da URI 40 bi é a conta mais é a conta mais conservadora do que sumiu dentro dos 9 trilhões impressos que ninguém sabe pra onde foi se foi pro Covid se a conta é essa e estão falando que foi mais ou menos pode botar 3 vezes mais o que foi eu não tenho a menor dúvida é Doc a gente o risco financeiro pra gente fazer a mensuração de risco financeiro ele é ele pra quem trabalha com isso ele é legal porque tu tem dados pra trabalhar tu consegue mensurar tu consegue fazer números com isso mas números e tomadas de decisão porém o o entender de risco é mais do que finanças como como tu falaste ele serve pra vida tu falaste sobre o almoço que tu tem com os teus filhos que vocês falam sobre essas tantas outras coisas que eu acho que envolvem risco também eu tenho um pequeno de 3 anos e essa semana eu tive a primeira conversa filosófica com ele que ele conversou comigo ele tava falando sobre os malvados ele tava falando sobre os malvados e daí tinham os felizes eu tava explicando pra ele que o contrário de malvado não é feliz eu tentei explicar isso e ele não entendeu ainda mas eu já sei onde que tá o problema na cabeça dele que vários adultos tem esse mesmo problema que não conseguem entender que felicidade é o contrário de maldade e essas coisas de tu levar a conversa de risco pra outras coisas da vida como é que tu faz essa tua conexão que eu trabalho com finanças eu tento fazer isso mas não é algo muito fácil porque não tem as métricas não tem um gráfico não tem acompanhamento de histórico como é que tu transfere isso assim é a primeira coisa que eu falo que eu acho que você pode falar sem métrica nenhuma e que é o que eu falo que eu uso eu procuro ser simplista quando eu trabalho com a noção de risco pra orientar as pessoas por quê? primeiro que você tem que começar falando que risco é bom é a primeira a primeira noção que você tem que passar risco não é uma palavra ruim risco é uma coisa boa né nós temos a nossa mente humana que é uma coisa magnífica e maravilhosa né que foi foi colocado ali tudo tem que ser colocado pra fazer contas matemáticas muito mais habilmente do que qualquer robô de inteligência artificial você lida com risco por exemplo em qualquer situação da tua vida você vai atravessar uma rua você lida com risco o teu cérebro faz contabilidades engenhocas né matemáticas imensas ele tem que calcular empiricamente a velocidade do carro ele tá calculando aquele deslocamento ele tem que saber o teu passo pra ver se você vai passar e o carro vai passar em cima de você o tamanho da tua rua quer dizer você lida com risco todo dia você tem que encarar o risco como uma coisa boa se não tivesse risco a vida a vida ia ser chata demais o risco tem que ser visto como uma coisa boa eu quando vim pra cá o que eu mais ouvia era o seguinte por que você vai pros Estados Unidos e eu falava assim eu vou por que primeiro a situação de violência ficou uma calamidade na cidade que eu moro que se chama São Paulo eu já cumpri boa parte do que eu queria cumprir na minha vida médica fiz mestrado fiz doutorado em cirurgia eu fiz todas as cirurgias possíveis que eu podia fazer deixei a minha contribuição pro mundo acadêmico aqui publiquei 15 trabalhos em literatura científica trabalhos originais fundei um departamento médico de um esporte que hoje é um esporte nacional que teve um expoente que foi campeão do mundo número um do mundo durante um determinado período colaborei pra prevenção de lesões deixei a minha colaboração pra sociedade dentro da minha função né e esgotei as minhas possibilidades de continuar colaborando numa sociedade que eu considero desfuncional que é a sociedade brasileira que muita gente fala que o problema é o político que é o senador mas eu considero desculpem a franqueza o grande problema da sociedade brasileira é as pequenas corrupções diárias que a população comete né e pode não ser tão crimes tão hediondos como acontecem com ministros daqui do Supremo eleições tudo bem só que a mesma pessoa que às vezes que critica o Renan Calheiros que tá lá pelo vigésimo mandato ele sei lá que mandato que ele tá lá sendo que já abdicou renunciou ao mandato pra fugir da cadeia essa mesma pessoa ela tolera às vezes pegar um carro importado em São Paulo e emplacar em Curitiba pra pagar menos IPVA ou ela tolera furar a fila do banco porque ela na hora lembrou de ir no banheiro ela não quer perder aquele lugarzinho da fila naquele momento guarda o meu lugar aí sabe tudo bem vocês podem falar o seguinte ah mas isso é diferente claro que é diferente só que princípios morais e filosofia ética se você não tem e não tem arraigado em você e segue aquilo a risca todo santo dia das duas uma ou você fica louco numa sociedade desfuncional ou você vira o corrupto também porque você tem que se adaptar àquela sociedade então me deu um clique de sair do Brasil quando um dia o meu filho o mais velho né tava comigo no carro e eu tava num farol vermelho e eu passei o farol porque era de noite e tal pai mas o farol tá vermelho você não pode passar aquilo me deu uma travada e eu comecei a pensar um pouco naquilo né eu falei pô verdade né tudo bem mas sabe o que é filho não é que aqui não tinha ninguém mas eu falei não mas eu aprendi na escola que o vermelho é pra parar você entendeu como funciona às vezes uma coisa simples que uma pessoa que tá criando uma princípios morais dentro dele precisa de uma orientação clara isso no Brasil deixou de ser claro porque ficou comum uma pessoa ir pra cadeia cometer crimes confessar crimes às vezes mas por conta de mecanismos legais e de maracutaias legais essa pessoa de repente pra sociedade quem devia cuidar da lei e falar que ele é criminoso fala que ele é inocente então hoje nós estamos vendo no Brasil a sociedade brasileira viver o final de uma sociedade funcional né isso já começou um bom tempo atrás né pra mim esse problema começou com a constituição de 88 que acabou toda hora que você escreve demais é porque você quer colocar desculpa dentro de uma coisa que é simples né e a partir dali foi a base vocês podem observar que tudo que acontece de errado no Brasil na parte política na parte administrativa vem camuflado pela lei quantas vezes que vocês já não ouviram olha você pode até achar que isso aqui não é moral mas não é ilegal então pera se você não tem a moral condizente com os princípios legais como que você pode viver numa sociedade de forma adequada criar um filho teu com metodologias adequadas em termos de filosofia conceitos morais se toda desvirtualização moral e toda perda de virtude individual ela é premiada então isso foi uma coisa que chamou minha atenção e eu depois de tentar melhorar minha sociedade local participei de sociedade médica que era uma coisa onde eu era muito atuante vi atrocidades sendo cometidas e não consegui mudar nada aí eu simplesmente um dia cheguei pra minha mulher e falei assim desisti eu não tenho mais energia de continuar vivendo por aqui porque eu não vou me entregar a esse sistema e pra continuar lutando eu vou ter perdas pessoais inclusive de saúde muito grandes eu quero pelo menos tentar num outro canto que eu acho que eu possa ter isso de uma forma mais efetiva viver numa sociedade numa comunidade e por isso esse foi um dos objetivos principais da minha mudança mas naquela época o que as pessoas pensavam eu era um médico de sucesso com consultório bom largando tudo isso quase todos os meus amigos ficaram indignados caramba teu consultório tá indo bem e pra mim eu estava indo pra uma coisa totalmente não sem risco mas com risco controlado eu falei pera um pouquinho eu consegui sobreviver e ir bem no Brasil eu tô indo pros Estados Unidos não tô indo pra um país teoricamente pior eu já estudei isso aqui lá tem mais oportunidade de trabalho lá tem mais oportunidade de você ter liberdades individuais lá tem uma tem uma propriedade importantíssima que é a segunda emenda que você pode ter arma que pra mim é fundamental isso pro cidadão comum tá então pera um pouquinho eu consegui ter sucesso num ambiente pior se eu tô indo pro ambiente maior e não conseguir ter esse sucesso ou mais aí eu fui incompetente e eu não quero dormir com essa incompetência a minha mulher me fez uma pergunta falou assim você sabe o que você vai fazer falou assim tem algumas opções mas fica tranquila ela falou tô indo amanhã então aí vem estrutura familiar vem tudo que você batalhou na vida ideias isso pra mim o que muita gente via como um risco absurdo pra mim não era um risco absurdo o meu risco absurdo seria o contrário do que eles estavam imaginando porque enquanto todo mundo falava pra mim que caramba você tá super bem aqui tua constrópita eu falei tá bom mas você queria que eu fosse que eu tivesse mal sem dinheiro pensando no que fazer aceitando qualquer emprego de quinta categoria pra botar comida não eu tô indo agora eu tenho uma saúde financeira eu tenho uma reserva eu tenho planos do que fazer eu quero seguir um outro objetivo de vida que é essa parte financeira que eu sempre quis fazer eu comecei em 2007 a estudar opções então quando eu comecei nesse meu projeto de vir pra cá eu comecei a ter ideia de mudar pra cá em 2012 e completei esse projeto em 2014 então comecei a estudar naquela parte tipos de visto o que eu ia fazer e uma das coisas ia ser a parte de finanças mais uma vez dei sorte quando eu mudei pra cá e cheguei aqui tinha uma empresa uma empresa de material médico que tava montando um setor pra América Latina três meses depois que eu cheguei que nem existia na empresa e como eu era uma pessoa que tinha um perfil de América Latina eu fui contratado por essa empresa então foi melhor do que esperado até porque eu fiquei dois, três anos numa estabilidade boa financeira fazendo uma coisa diferente montei um departamento de educação profissional na América Latina toda Colômbia, Chile, México, Brasil com muito mais gente contratei quase 20 pessoas nesse período todo que estão nos países até hoje então continuei deixando a minha colaboração pra América Latina mesmo depois de estar aqui e no meio disso tudo eu fui montando a minha parte financeira criando o site educacional online pra continuar ajudando as pessoas a entender um pouco mais a parte de ações e opções dos Estados Unidos e continuando a devolver pra sociedade o que eu achava então me deu muita alegria esse projeto porque foi fruto de uma medida de risco que eu achei suportável enquanto todo mundo achava que o risco era o contrário me falaram na época pasmem vocês eu tratava eu tratava vice-presidentes vice-diretores sêniors de banco porque eu tratava muito o tenista e os bancos todos apoiavam muito o tênis no Brasil em torneios pessoal dessa área falando pra mim porra doc o meu período sempre foi doc na área médica desde lá do tênis porque o esportista chama muito médico de doc 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 então ficou doc dentro daquela época então muitos pacientes me chamavam de doc doc pô deixa alguma coisa no Brasil deixa alugado caso você desista e a minha análise simplista foi assim pô se eu desistir daqui a alguns anos eu pego e trago tudo de volta mas não vou deixar nada aqui no Brasil se eu não estou querendo sair daqui meu último câmbio eu fiz a 2h32 imagina se eu tivesse ouvido alguém experto da área financeira não entendeu então eu não ouvi eu tracei a minha ideia de risco tracei onde eu poderia me dar mal aí fiz meus 3 tipos de cenário o que eu poderia fazer quanto tempo que eu tinha de fôlego pra passar um ano sabático ou dois anos sabáticos fora isso ganhar zero no período X e me comprometer a falar assim eu não vou admitir fracassar e vou atrás de alguma coisa entendeu então foi mais nesse sentido pra mim a noção de risco é muito tranquila eu sempre levei a minha vida tranquilamente com noção de risco então por exemplo tô na faculdade todo mundo enchendo a cara eu dificilmente ficava bêbado porque eu chegava no meu limite pra mim não tinha razão uma hora você esquecia não conseguia controlar tanto você passava uma outra hora você ficava lá de fogo mas pra mim não fazia sentido a primeira vez que eu ouvi alguém me dizer não bebe mais eu falei não não mas tô sentindo meio enjoo não mas bebe mais qual o objetivo né beber mais pra quê passar mal então aquilo nunca foi uma coisa que me chamou atenção um dia os malucos nos amigos dele pegaram tinham tomado todas a gente tava em São Paulo no boteco aí o cara vamos pra Barretos eu falei cara Barretos dá 10 horas de viagem o cara decidiu sair numa sexta-feira de carro três caras completamente bêbados pegaram o carro no boteco pra ir pra Barretos numa festa aí eu falei assim a minha noção de risco aí é demais então aí eu não vou ficar por aqui mesmo não vou então o risco tem que ser medido assim eu sempre tive uma noção muito bacana com risco né e ensino meus filhos assim hoje e a minha mulher é maluca porque ela é totalmente avessa a risco o que eu tenho o que eu gosto de risco na parte por exemplo financeira ela é totalmente conservadora mas ela tem um outro lado de risco que é perigoso também ela fala assim não faz aí que eu confio cuidado em confiar demais em mim a gente brinca sempre sobre isso mas os meninos nessa idade vieram com um aplicativo de betting de aposta de jogo e eles adoram o NBA eles adoram o NBA gostam daquele negócio aí eu comecei a explicar como funcionava os sites de apostas pra eles e eles dão aquela noção de risco eu queria mostrar pra eles o seguinte como você consegue desde um tempo zero ter uma boa noção de risco mas não é pra apostar apostar é a diversão que vocês vão ter agora mas onde você vai ter o segredo da tua coisa é de lidar com a tua banca então eu vou te ensinar uma regra de pareto modificada que eu tenho quando você ganha que é um 80-20 modificado então você ganhou aquilo na parte de aposta vai fazer isso aqui até você zerar o teu o teu caixinha depois de idealmente depois de um mês você ficou no zero a zero aí você vai se divertir aí você vai riscar aqui vai botar aqui pra lá e eu comecei a explicar pra eles então indo bem então hoje os dois tem conta de opções tô ensinando eles opções devagarzinho tô explicando pra eles que o risco existe mas é assim já tomaram ferro primeiro foi comprar a ação eu peguei e falei assim tá bom eles trabalham aqui isso aqui nos Estados Unidos é muito bacana eles trabalham aqui de extra estão na faculdade os dois mas eles podem fazer aquele arranjo de período então eles conseguem trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo entregando pizza e conseguiram guardar um bom dinheirinho aí em seis meses cada um guardou mais ou menos 5 mil o Luga guardou seis mil dólares entregando pizza então ele já tá investindo aqui e já veio aquela animação que o amigo do lado da escola falou que era pra comprar Mara era naquela que o Bitcoin tava bombando que vai ser minerador aquilo não sei o que eu falei assim ó, não compra essa porcaria isso vai se arrepender eu falei não pai isso aqui ele ganhou não sei quanto mas eu fui deixando eles viverem essa experiência do ganhar na especulação até que ele voltou agora eu falei então tá bom faz o seguinte o teu dinheiro que eu tô tomando conta e tem esse aqui que é você tomar conta uma conta do Robin Hood vamos ver quem chega no final do ano melhor quem chegar venceu na vida primeiro ano ele dançou porque ele perdeu e a carteirinha dele tá boa aqui já deu 5,5% e a gente vai em porcentagem e o benchmark é o SP500 ele já dançou na dele aí ele chegou olha que bacana ele chegou pra mim e falou assim faz umas três semanas pai não é verdade toma conta você do dinheiro mas eu quero te pagar viu quanto o pessoal da Liberta te paga lá eu quero te pagar não quero ganhar esse é o estoico ele sentou e eu falei assim isso aqui você vai economizar um pouquinho aqui vai gastar menos que isso aqui na tua faculdade ali na tua alimentação tá compensado você não quer pagar nada mas é um dinheiro que você tá criando em cima disso então é levar esse tipo de conversa desde cedo o risco não é ruim entenda risco como oportunidade enquanto todo mundo estiver com medo fica feliz tenta achar mas como é que tu balanceou a busca de risco por recompensa então primeiro você tem que ter uma noção de recompensa começa por aí porque felicidade essa matemática que é a matemática que eu falo pra todo aluno meu pros meus filhos felicidade é igual a expectativas menos resultado tem cara que é super feliz super feliz sendo caixa do Publix aqui no supermercado a mulher trabalha no caixa da TJ Maxx os caras tem um Corolla zero com leasing e se conversar com o cara o cara vai putz esse negócio não quero nem saber como funciona tô feliz porque olha eu consigo dormir tranquilo pego minha prainha com a minha cerveja o nível de expectativa do cara é baixo ele consegue dentro daquele universo criar um resultado onde a felicidade às vezes até é maior do que a felicidade financeira a esperada de um bilionário tem muita gente que chega pra lá na Liberta e fala o seguinte ó meu grande sonho é ser bilionário ótimo mas pra mim isso é uma coisa que não faz sentido né dá como não é bom ter dinheiro eu falo assim não necessariamente pra mim a melhor coisa da vida é saúde você dentro do teu universo de vida esperado você aproveitar a tua saúde pra gastar o dinheiro como você acumulou por exemplo o que adianta eu tô com 55 anos não sei o que pode acontecer na minha vida mas posso ter um tumor daqui a 5 anos o que adianta eu pensar daqui a 20 30, 40 é legal eu posso ter uma estimativa eu tenho as minhas expectativas de ó aposentadoria com X o que eu considero aposentadoria Fux aposentadoria eu considero onde eu posso parar de trabalhar pra gerar um dinheiro que tenha um impacto obrigatório no meu fluxo de caixa então eu tenho eu tenho por exemplo uma estimativa financeira pra mim essa eu não abro que é pra mim a expectativa de vida se eu tiver X de patrimônio financeiro aplicável com aquilo que eu sei fazer pra mim tá ótimo mas é a minha expectativa eu tenho um vizinho aqui do lado que ele é trader ele tem 88 anos de idade tem uma baita grana ele só aplica em uma coisa opções e ele só vende put de Apple toda semana você vai falar isso pra um cara de risco o cara fala pelo amor de Deus 88 anos ele tem que preservar o capital mas o que acontece ele fala a mim assim o que eu preciso é 2 mil dólares por semana pra mim e pra minha mulher e eu consigo ganhar até mais que isso nisso daí bem conservador uma hora que a Apple cai 5% numa semana eu tenho que rolar pra outra semana mas isso aí não acontece quase sempre então pra mim tá bem o cara sai todo dia dia com a bicicletinha dele camisa aberta fone de ouvido entendeu ele determinou o padrão dele de felicidade então a parte mais complicada de você pensar nas finanças não são as finanças é você determinar o teu padrão de vida ter o padrão que você quer viver as tuas metas familiares então por exemplo o teu filho vai fazer uma faculdade se vai pagar ou não vai pagar aqui nos Estados Unidos é completamente diferente isso o pessoal não paga bota o filho lá pra pegar empréstimo em banco o cara já começa a vida dele de trabalho devendo pra banco entendeu eu consegui numa situação financeira que eu cheguei e falei assim ó esse aqui vai ser meu último meu último gasto com vocês vocês vão tá o diploma de faculdade eu vou conseguir pagar isso pra vocês e depois vão seguir a vida de vocês mas antes disso vocês vão começar a trabalhar e ganhar dinheiro então o que vocês iam gastar na faculdade vocês vão começar a montar um patrimôniozinho básico pra quando chegar com 40 anos de idade tá na situação que talvez eu chegue com 55 60 não sei como mas antecipar um pouquinho de coisa do teu gasto financeiro mas eu preciso ensinar pra eles coisas filosóficas eu preciso chegar pra eles e falar o seguinte você pegar uma pessoa no Instagram que é horrível feia e falar que é bonita é errado hoje que tá sendo criado nessas mídias é um absurdo aí você começa a ouvir as histórias que rolam no mundo deles aí um dia eles contam a gente tira um sarro lá porque a menina coitada ela tá mal lá no lado dela a hora que a primeira fala que ela é bonita a gente só vai falar na sequência que é pra não encher o saco dela vocês estão prejudicando essa menina essa moça porque ela é feia vocês estão falando que ela tá bem então existe uma coisa que não pode conflitar tem coisa que é metafísica você vai abraçar uma árvore e falar que é um cachorro não é não dá então tem coisa que você não pode tolerar né então e pra mim desculpa deixar mais abrangente a resposta mas eu nunca vi a parte financeira isolada da parte filosófica nunca na minha vida inteira eu não consigo fazer isso né pra mim por mais que eu seja um trader especulo vou lá vou na frieza dos números eu não consigo ver alguma coisa por exemplo tem aluno meu que tem muito pouco dinheiro eu cobro um valor que é alto de mentoria né pra cara tem mais grana que ficam comigo né um projeto de mentoria mas as vezes o cara tem um dinheiro pequenininho e esse cara às vezes fez curso comigo dois, três, quatro cursos e o cara abre a vida financeira inteira dele num e-mail eu vou lá e marco uma conversa pra esse cara de graça e o meu papo com ele é filosófico é um papo de vida é um papo de de por que ele tá fazendo aquilo se eu conseguir ajudar um pouquinho com alguma ideia eu tô cumprindo minha função social tô ajudando minha comunidade qualquer que seja ela qualquer que você tenha criado então eu acho que nós temos que ter objetivos maiores que os objetivos financeiros finança é importante dinheiro é importante sim sempre muita gente fala isso ah Doc você fala isso agora porque você tá confortável de grana primeiro que eu não tô confortável como eu queria tenho sim um dinheiro guardado que é fruto do meu trabalho da minha dedicação não tenho do que reclamar do dinheiro que eu tenho guardado mas falta um pouco ainda pra eu chegar naquele limite que daria pra eu trabalhar sem ganhar dinheiro mas não precisando ganhar pra ir pagar a conta mas o principal pra mim é que sempre 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 eu pensei e aí nós estamos indo pro final da conversa eu vou resgatar aquele começo eu sempre fui curioso eu sempre quis fazer alguma coisa a mais em nível comunitário eu sempre quis ajudar nem que essa ajuda fosse eu participar de alguma coisa que outros saiam vitoriosos também essa é a filosofia de comunidade comunidade no Brasil foi desvirtuado pra favela comunidade é uma coisa é uma coisa muito maior do que isso o Brasil é campeão pra tirar conceitos bons e criar coisas ruins e glamuralizar deixar com certo glamour uma coisa que é péssima no caso da favela é exatamente isso na minha opinião então a vida financeira é importante sim mas tenha junto sempre uma expectativa de vida filosófica tem que balancear sempre sempre pessoal uma pequena pausa no nosso episódio para um anúncio bitcoin é realmente finito? vai continuar se valorizando no longo prazo? pra responder essas e muitas outras perguntas é que eu e Ramon Sarch fundamos a Concierge Bitcoin esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar armazenar e transferir de forma individual e segura explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em formar uma poupança para daqui a muito tempo seja para você mesmo ou para a sua família tem a Cold Card a melhor carteira de mercado que a gente trabalha no Concierge Bitcoin que é justamente para você fazer essa poupança para o longuíssimo prazo acesse tapadamãoinvisível.com.br barra btc e saiba mais é isso aí pessoal voltamos para o nosso episódio nós temos falando em comunidade né nós temos a nossa comunidade os nossos apoiadores e dentre eles tem os nossos patrões que podem fazer perguntas para os nossos convidados temos várias perguntas o pessoal gosta bastante de finança o Fiusa pergunta Doc na sua opinião mais vale uma generalização na diversificação dos ativos ou a escolha de poucos mas bem conhecidos ativos? sempre menos é mais eu sempre prefiro menos né o Ray Dalio né que é um investidor aqui dos Estados Unidos conhecido tem aquele famoso número dele né que é de 18 a 24 era 24 agora são 18 ativos no portfólio de ações eu acho que o que você tem que entender é a situação do momento o timing no mercado é uma coisa muito importante mas não o timing como o pessoal diz de swing trade de day trade de coisas de curto espaço de tempo eu prefiro começar da porcentagem que você quer ganhar do teu investimento então por exemplo para isso tem que ter alguns parâmetros o retorno acumulado de bolsa né o Kager o retorno acumulado ao longo do tempo anualizado 9 a 9,5% reinvestindo o dividendo tá então se você comprasse lá para trás 50 anos atrás as suas espais da vida nem tinha isso na época né mas tinha algum outro tipo de índice comprar o índice daria esse retorno acumulado hoje então por que inventar mais do que isso para o investidor individual a gente inventa né no sentido na empresa porque a gente tem muito mais tempo de ver isso para o investidor comum que quer fazer uma análise mais simples ele pode deixar hoje tranquilamente 60% do investimento dele em índice então pega agora por exemplo que o índice caiu 15% SP500 nesse ano 16% até agora pode cair mais ótimo mas vamos lembrar da história um pouquinho quantas vezes não sei se vocês sabem desse dado ou não quantas vezes que vocês acham que o mercado bear mercado de baixa atuou nos Estados Unidos por mais de um ano quanto tempo os Estados Unidos viram na história da bolsa um mercado bear que durou mais de um ano não faço ideia três, quatro, três eu chuto nunca pode chutar pode chutar eu chuto nunca três vezes três vezes deve estar por aí deve estar por aí o Fugues acho que acertou por aí mas eu vou dar o dado que é o nunca que é a resposta do Júlio dois anos os Estados Unidos nunca tiveram dois anos seguidos de mercado bear na história da bolsa ah doc pode ser que tenha de novo tudo pode tudo pode acontecer mas em termos de probabilidade de alocação está errado se eu começar a se alocar agora um pouquinho que nós estamos aí com quase dez meses de mercado bear não se você pensar no universo de dez anos para os meus meninos eu estou falando para eles passa um dollar cost average o DCA o que é isso daí para quem está assistindo para falar em língua portuguesa todo dia do mês ou do trimestre você vai depositar um dinheiro X numa renda variável e deposita no índice ou usa o conceito de pareto 80-20 80% no índice e 20% em qualquer outra coisa o que é o conceito de pareto esse é um conceito antigo não sei se você já discutiu isso em algum programa mas que eu levo muito para mim então por exemplo se você pegar aí 20% vai ser mais ou menos 20% das famílias daí que nasceu o pareto que é italiano 20% das famílias da Itália detém 80% das terras isso lá para trás então quando o pareto começou com esse conceito era isso e você pode agregar para várias outras coisas 20% das empresas de capital aberto geram 80% da receita 20% do dinheiro do mundo concentrado na mão de 80% do dinheiro do mundo concentrado na mão de 20% o mundo financeiro até extrapolou um pouquinho depois dessa gastança que teve de dinheiro impressão dinheiro público mas você pode seguir o pareto para você então por exemplo você está trabalhando outra dica que eu dou considere o dinheiro que vai para esse investimento como uma despesa não como extra se considerar como extra não vai ter extra então você coloca na tua folha de despesa aqui aluguel dentista médico comida telefone celular conta de luz poupança para aposentadoria bota como despesa então todo mês você vai ter isso daí saindo dessa dessa tua conta que é uma liability tua e virando um asset então você já mexe no teu cash flow desculpa no teu balance sheet na hora no teu balanço patrimonial na hora tá então começa a fazer isso desde já aí quando você for entrar vai colocando nesses fundos aí 80-20 mas nesses 20% deixa 80% num fundo de índice e 20% você deixa por exemplo 10% se for aqui nos Estados Unidos um TLT da vida que é bom de longo prazo que tomou um pau esse ano e tá barato e os outros 10% 10% vai comprando bitcoin por exemplo se você quiser arriscar esse 10% você tá jovem você vai produzir você pode arriscar um pouco ah você tem um espírito um pouco mais agressivo faz 70-30 entendeu ah tô com 25-26 anos ganhei que nem meus moleques aí 6 mil dólares e o pai paga as contas todas em casa vai você aposta um pouco mais entendeu então mas vai entendendo porque que você vai fazer a coisa quando você usa esse conceito olha que bacana você já entende que você tem que controlar suas contas você já entende que você tem que documentar tudo você já entende que é difícil ganhar dinheiro você já entende que tem que ter uma métrica uma rotina da parte de ganhar grana se você errar no meio do caminho e você vai errar na alocação você já entende que o risco dói você vai entender que o risco dói menos quando você tem outra fonte de renda você vai acreditar que você não vai ser milionário só investindo na bolsa olha a quantidade de mensagens positivas que tem somente pelo fato de você se expor ao risco e se você não fosse expor a isso você ia estar botando dinheirinho na poupança o teu gerente ia estar rindo e a final do mês ele ia falar pra você fazer uma previdência privada e você ia fazer feliz da vida pra ele bater a meta dele do banco e você ia estar ajudando todo mundo menos você é o negócio a zona de desconforto de fazer uma coisa nova de assumir um risco é daí que vem o desenvolvimento pessoal isso que permite tu evoluir aumente bem lembrado aumente a tua zona de desconforto entre nela conecta com o teu assunto sobre curiosidade exato eu falo hoje eu falava isso eu dei aula em faculdade de medicina e me perguntavam qual que é a principal característica do médico pra mim curiosidade filosófica que é uma curiosidade honesta se você for um curioso honesto você tá na frente de um paciente você não tem a menor ideia do que tá acontecendo você vai fazer duas coisas se for um cara honesto ou você vai encaminhar ele pra alguém que você acha que é mais competente que você ou você vai falar pera um pouquinho eu preciso estudar um pouco mais o teu caso eu fiz isso várias vezes pra volta daqui um tempo aí eu ia procurar um cara aqui procurar outro cara e às vezes voltava com a seguinte resposta não sei o que você tem eu prefiro te encaminhar pra um outro colega porque eu tô achando que é por esse lado isso aqui não é a minha especialidade é melhor ir pra cá dar uma olhada sabe e fui compensado na minha vida com várias coisas dois desses pacientes eram casos de tumores raríssimos que depois a pessoa me ligou uma delas acabou morrendo depois por conta do tumor o outro acabou sendo curado mas que ambos me agradeceram tremendamente por eu ter uma honestidade intelectual aquilo é sair da minha zona de conforto quantos médicos que vocês conhecem que se acham todo poderosos que falam não como eu não sei disso o cara tá me escondendo alguma coisa tá me escondendo algum sintoma essa dor que ele tá me falando que é pouca não é pouca não você entendeu é você é você passar do limite do filosoficamente aceitável que é você desrespeitar a pessoa que tá na sua frente te procurando pra uma ajuda pura e simplesmente por uma arrogância interna e por querer continuar na tua zona de conforto é assim que dançam as sociedades médicas as universidades universidade tá acabando no Brasil médica eu falo especificamente por conta disso virou um antro de puxa saco um puxando o saco do outro o cara vira chefe só se puxar o saco do outro e acabou a discussão acadêmica o cara que aparece com uma ideia nova que deveria ser recebido com sucesso batendo o pau que bacana não, esse cara é abafado então quando eu digo que o Brasil ele é uma sociedade desfuncional não é somente pela parte política é por todo o resto que acontece eu vivi isso da área médica mas assim claramente é onde inúmeras pessoas de altíssima qualidade eram excluídas do meio acadêmico por birra com chefe então é uma falência moral que é muito difícil de ser resgatado esse seria um outro capítulo todo para discutir o comparativo entre os países mas a gente tem a pergunta aqui do Friam Capstan Doc o campo da análise gráfica está cheio de charlatanismo e malandros do arrasta para cima assumindo que tem aplicação por onde deve começar por onde alguém deve começar a estudar o campo análise técnica volto volto para a área básica para mim análise técnica é interessante você entender o sentimento quando você está olhando um candle e volta a dizer mais do mesmo eu recentemente fiz um curso e que dentro de um curso o curso era como investir no mercado ber foi um curso bem técnico para isso mostrando muito a parte de opções mostrando muito técnicas de opções mas tem uma parte que eu coloquei lá sobre análise técnica justamente por conta dessa pergunta porque como que eu faço na maior parte dos cursos eu vou recebendo várias comunicações tanto do meu canal aberto do youtube quanto dos meus alunos cadastrados no site que são hoje mais de 4 mil e eles têm várias solicitações e isso me ajuda a montar os cursos na medida que eu vou tendo algumas necessidades precisando ser preenchidas deles basicamente tanto do público aberto quanto do público que já é cadastrado no site então veio essa solicitação montei esse curso como investir no mercado ber e botei lá são 4 slides de análise técnica é óbvio que não dá para esgotar análise técnica em 4 slides mas eu boto primeiro no primeiro slide tudo que eu uso e são 5 coisas é média móvel suporte e resistência e entender o sentimento o que é entender o sentimento é você observar quando você pega um candle desse tamanho aqui num dia que é um candle de 1% do SPX é você observar e falar assim pera um pouquinho caramba eu estou atuando no mercado há um tempão nos últimos 12 anos quantas vezes que esse candle foi desse tamanho esse candle é um movimento diário que foi para cima para baixo para baixo começou para cá veio para cá pera um pouquinho nesse ano foram umas 50 vezes no ano passado quase nenhuma ano retrasado zero aí você começa a observar alguma coisa esquisita aqui então análise técnica de nada adianta se você só for ver aquele número o Fibonacci vai chegar na resistência de tanto o suporte em 37 e o papel está 36 e 80 não bateu no suporte ainda não posso comprar você entendeu se você for observar isso esqueça você vai morrer perdendo dinheiro o que você tem que ter é entender o que você tem que ter claro para você é que a análise técnica te dá padrões de comportamento que são padrões que medem o sentimento do mercado tanto que o que eu mais uso de análise técnica são índices que pouca gente utiliza que é o índice de profundidade do mercado de complacência do mercado que é chamado aqui de market prep você tem no trading view são 4 indicadores eu dou nos cursos indicadores quais são o que é isso é a porcentagem de ações dos índices que estão acima ou abaixo das médias então quando isso chega 80 ou 20 eu vou entrar para o lado contrário então essa é uma análise que quando vem junto com a análise dos índices e com volatilidade aí eu entro e quando eu entro eu entro mais forte então basicamente é isso é a análise técnica você pode começar a estudar faça por você hoje tem muita coisa gratuita aí na internet mas esqueça os milímetros da análise técnica tá basicamente trace linha de tendências tá se quiser eu mostro até rapidamente aqui a minha plataforma ou se quiser mostrar no outro programa você fica com vontade manda para a gente colocar nas notas do episódio só porque o episódio já está bem cumprido e a nossa última pergunta aqui é do Guilherme o que na sua visão explica o mercado estar virando cada vez mais uma corrida de quem se antecipa ou reage primeiras decisões e declarações do FED os investidores e traders viraram a equipe de VAR dos pronunciamentos do Jerominho João Paulo eu gostei dessa pergunta porque isso é um comportamento bem recente do mercado eu ainda sou da época que não tinha a gente acompanhava o mercado mas não tinha esses robôs atuando como estão atuando agora é até engraçado para os meus alunos lá do grupo privado que me acompanham eu boto os prints de tela explicando olha aqui o que aconteceu agora nesse minuto então isso é uma coisa recente esse comportamento de robótica e de inteligência artificial fazendo esses trades eu acho um absurdo isso só que eu acho que ao mesmo tempo é isso que os caras querem eles querem ser o centro das atenções então eles sabem hoje que esses robôs de trading são programados para fazer exatamente o que fazem então eles sabem as palavras inclusive que tem que dizer ou não dizer para determinar qualquer comportamento do mercado e olha que interessante quem tem a maior parte desses robôs de trades são os bancos que deixam o dinheiro lá para ganhar os juros vocês já pensaram nisso? JP Morgan dentro dos market makers da Citadel Point 42 e assim por diante então é um clubinho é um clubinho deles ali nós estamos chegando no limite turma do inaceitável de sendo colocado na televisão que a presidente da casa aqui da House que seria o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados no Brasil o marido ganha dinheiro com opções se estabelece a relação causal que foi junto com a lei que ela aprovou e não acontece nada então nós estamos entrando num momento muito complicado do mundo digamos assim esperava-se no passado que quanto mais informação melhor só que hoje quanto mais informação nós estamos vendo que está gerando um desconforto social imenso que está deixando muito claro o que é a função do político o que é a função do burocrata o que é a função do tecnocrata todo esse jogo que existe de participação desses grandes bancos então está cada vez ficando mais claro e olha que ironia do destino lá no passado a gente achava poxa quando ficar claro vai resolver não é tão simples assim a relação de uma com a outra tem um perfil no Twitter o Nancy Pelosi Tracker que é o que fica acompanhando o desempenho maravilhoso dessa mulher exatamente quer dizer só ela ganha dinheiro só o marido acerta tudo só o marido acerta tudo aí passa assim três, quatro semanas que todo mundo está falando disso aí ela fala esse trade aqui deu mal tem uma cara de pau até para isso impressionante Doc muito obrigado gostei demais acho que a gente cumpriu o que era proposta do episódio que era fazer essa relação entre finanças investimentos e risco com a vida pessoal e eu queria que tu fizesse considerações finais desse as dicas de livro e falasse um pouco onde é que o pessoal pode te acompanhar bacana para acompanhar doctrader.net doctrader.net é o site tem tudo lá das informações sobre os cursos eu sou muito mais ativo no Twitter que é o Twitter eu nem lembro qual que é o meu Twitter vai estar na nota dos episódios deve estar na nota essas coisas em vida social são muito ruins com isso ele é o é doc roger é doc roger agora pô às vezes eu confundo com o Instagram mas o Instagram tem sempre impostor ali que pega o meu nome estou quase encerrando minha conta do Instagram porque eles vão copiando coisa lá da conta e fica tudo ruim então eu sou muito mais ativo no Twitter nos cursos tem o meu canal do YouTube que é doc options trader no canal do YouTube eu faço sempre um programa que é o first call que é o primeiro programa a falar sobre mercado americano que é segunda-feira de manhã começa 10 minutos antes do mercado abrir e depois eu continuo por uma meia hora 40 minutos faz um dos pontos principais o que vai ter de assunto econômico na semana e depois eu continuo no meu canal interno com o resto do programa que eu tenho um grupo de assinantes que é o grupo de traders mais avançados para quem já investe nos Estados Unidos há mais tempo então principalmente é isso obrigado novamente pelo convite é muito bacana falar sobre tudo isso dicas de livro que eu dou eu deixei algumas para vocês eu acho sim eu tenho aqui anotado basicamente sobre risco o Risk Savvy que é um livro muito bacana os livros do Taleb eu acho livros muito bacanas para você ler a Psicologia do Dinheiro do Morgan Roussel que eu acho que é um são várias histórias coletadas ao longo do tempo quem acompanha ele já acompanha essas histórias de outros artigos mas para quem não acompanhou é muito bacana porque tem esses insights psicológicos aí do mercado mas o Risk Savvy que é investimento safo digamos assim seria uma tradução quem tinha a oportunidade de ler esse livro é de um autor alemão que é psicólogo filósofo inclusive ele também estuda filosofia muito bacana o que ele fala sobre coisas de vida parte médica parte de investimento contato com o CEO os grandes é um livro muito bacana de ler muito obrigado valeu Doc por ter aceitado o nosso convite valeu pelo teu trabalho e sigam ele lá pessoal ah e quem gosta de trader nós temos um outro episódio sobre trader que é também com outro médico que se aposentou cedo para virar trader conheçam conheçam desse aí e que também usa um um nickname que não usa o seu nome que é o Stormer né pessoal é o episódio 182 então terminando aqui vamos lá ouça o episódio 182 que nós temos com o Stormer valeu pessoal valeu Doc até mais valeu Doc até mais no Brasil